Os trabalhos, suspendo os trabalhos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão, debater e avaliar a realização do último carnaval em Belo Horizonte. Então, agora, passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Bom, gente, bom dia! Agora, sim, fizemos as formalidades aqui, mas acho que começamos com esse caloroso bom dia, antes ainda de finalizar o mês de fevereiro, para a gente poder discutir e avaliar os diferentes aspectos do carnaval de Belo Horizonte, que superou as expectativas enquanto um carnaval muito numeroso, com muito trabalho, muita construção coletiva. E essa trajetória de fazer escuta da sociedade civil, ela vem de algum tempo, desde que eu era vereadora, na gabinetona, a gente fazia audiências antes e depois do carnaval para avaliar. Essas avaliações foram consolidando, não é, Marcelinha? Um importante arcabouço, uma importante documentação para fundamentar também a perspectiva do carnaval que o povo quer e o povo se beneficia quando os fazedores de cultura, catadores, ambulantes, foliões, todo mundo é quem, de fato, manda no carnaval, constrói o carnaval. A bênção, meu pai, que chegou aqui, pai Joviano, também pai Ricardo, a bênção de vocês. E eu vou chamar, então, começar a compor a mesa. A nossa perspectiva, como nós temos muitos convidados, é que a gente faça, primeiro, uma composição de mesa com a sociedade civil, para que a gente possa, os poderes públicos, escutarem. E, num segundo momento, a gente chama aqui também o poder público. Como temos muitos convidados, eu vou pedir para as falas serem o mais breve possíveis, para a gente poder também construir uma boa dinâmica aqui. Então, eu vou começar chamando a Ellen Martins Gandra, representante do bloco Tchanzinho Zona Norte. O Paulo Vitor Ribeiro, representante da associação Seu Vizinho, do movimento Nós por Nós, PV. A Lara Souza, representante do bloco Truque do Desejo, é Souza e Souza, com Z e com S. O André Luiz Altaí, representante dos Trabalhadores Sem Direito. O Adjailson Severo, presidente da associação de Vendedores Ambulantes, de Belo Horizonte. A Nelly de Souza, liderança do Movimento Nacional de Catadores Recicláveis e da Copersoli. A Mariana Fonseca, presidenta da Associação Cultural Então, brilha. Temos ainda lugares? Como é que nós estamos? O recurso que nós temos da prefeitura é um recurso muito importante, que ajuda demais, mas ficou muito em cima da hora. Isso é um ponto que nós temos que buscar construir junto com a prefeitura, com o Estado, com o recurso federal, se a gente tiver esse apoio para um olhar mais nacional para o Carnaval. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, para quem produz e faz o Carnaval. A gente também tem que entender que teve uma conversa com a polícia pela primeira vez que eu participo. Tem mais de dez anos, mas do jeito que foi. A polícia convidando. Foi importante essa conversa. A Trã, que está aqui representada, pode falar melhor do que passou. O pessoal do Oriçama pode falar melhor do que passou também na sexta-feira à noite. Então, assim, esse contato é importante para a polícia também entender cada vez mais como funciona o Carnaval na rua e a produção, e a gente também entender como a polícia precisa trabalhar para a gente poder criar esse equilíbrio. No seu vizinho, a gente não está tendo dificuldade hoje, mas a gente já teve muita dificuldade. É um bloco de favela, então a gente vai construindo uma relação ao longo do ano todo, conversando. Mas que bom seria se todos os blocos tivessem a mesma tratativa, mas na favela, na periferia, geralmente é mais truculento. Então, a gente precisa ter uma conversa para além do caminho legal, que é um caminho mais de ir lá, reunir, e, graças a Deus, está dando certo. Mas talvez outros blocos estão passando por questões muito complicadas. Então, é importante um olhar mais humano da polícia, também uma atuação mais presente. A questão do recurso eu comentei. E, em uma visão geral, a gente tem que ser mais breve aqui, a gente tem que entender para onde o Carnaval de Belo Horizonte e de Minas Gerais está indo. A atuação, por exemplo, da lei estadual, dos projetos da lei estadual, foi muito importante. Mas a gente tem que entender que a lei estadual é do Estado, não é do governador, não é do último governador, não é do atual e nem é do próximo. A gente tem que defender a lei estadual, e que ela chegue nos blocos de favela, nos blocos das pessoas mais pobres, que chegue para todas as camadas da sociedade. e que isso não seja uma manobra de politicagem de quem está no governo, para poder colocar inúmeros logos que não estão nos manuais. Os blocos tiveram dificuldade de aprovar uma arte para poder divulgar seus cortejos, porque tinha que colocar muito mais logo, muito mais marca, que não tinha no manual, além do obrigatório. Então, a gente tem que entender que o Carnaval é do povo, é feito pelo povo, a lei estadual da cultura é do povo, ela vai continuar tendo que existir, independente do governo que estiver lá, mas a gente entende que, esse ano, a gente passou questões bastante delicadas, de politicagem em volta do nosso Carnaval. E aí, uma outra questão que eu trago de reflexão para o ano que vem, gente, é que, esse ano, a gente teve El Chan, a gente teve... Michel Teló, e teve o... Pedro Sampaio, obrigado por me ajudar a lembrar. Onde que vão estar os blocos que começaram a construir o Carnaval de Belo Horizonte daqui a dois, três anos? Se, por exemplo... Quero muito que a Ivete venha aqui, BH, outras cantoras, sabe assim? Mas imagina se a Ivete Sangalo chegar no dia do bloco de nós, nós que estamos aqui, e quiser colocar o bloco no mesmo lugar, no mesmo horário, na mesma via. Nós vamos ter peito para poder combater isso e manter? Então, é importante a gente pensar numa construção de um Carnaval que valoriza a produção cultural local, que tenha recurso, porque vários blocos não têm sede, não têm lugar para ensaiar. A gente não está conseguindo produzir música autoral. Se a gente não tiver a produção da nossa própria música, galera, nós vamos ficar sempre tocando cover, sempre fazendo música dos outros, entendeu? A gente vai ficar replicando o que vem da Bahia, o que vem do Rio, o que vem de São Paulo. E o dia que esses artistas grandes chegarem na cidade, dificilmente nós, blocos pequenos aqui, vamos conseguir manter a nossa essência. Então, assim, fica uma reflexão também de a gente pensar recurso para poder manter o projeto ao longo do ano todo, com sede, com estúdio, com remuneração da equipe profissional, com produção cultural local, com produção de músicas locais. E acho que vários outros assuntos vão ser trazidos para as outras pessoas. Agradeço a oportunidade. Não vou me delogar mais, não. Maravilha, PV. Dizer que o seu vizinho esse ano foi maravilhoso. Ter começado com o cortejo do boi, com o canto das vizinhas, para encerrar ali, depois também com muito funk, da Carol, do Jonga. Eu acho que traz a centralidade da favela para poder pensar a política do Carnaval de Belo Horizonte. Foi muito lindo perceber a trajetória do seu vizinho. Eu que vou lá desde o início, quando a gente tinha pouquinha gente no cortejo, até haver aquelas milhares de pessoas. E o tema esse ano foi A Terra Dá. E o tema esse ano, gente, só um comentário mais trazendo, que o Carnaval vai muito além da festa. É um trabalho político de conscientização, de formação. O tema nosso esse ano foi Meio Ambiente, com o título A Terra Dá, A Terra Quer, em homenagem ao Nego Bispo, que ancestralizou ano passado. Então, a gente está sempre discutindo na favela o nosso papel enquanto cidadãos e cidadãs nessa cidade e uma construção que vai muito além da festa. Está aqui a nossa camisa desse ano. A Terra Dá, A Terra Quer. Salve, Nego Bispo. Salve. Salve, Nego Bispo. Salve, seu vizinho. Gente, chegou aqui. É maravilhosa. Deputada Macaé Evaristo, minha colega. Já vou passar para você fazer uma saudação. Bom dia, gente. Quero cumprimentar aqui a primeira deputada Bela por essa iniciativa, dessa audiência pública. Cumprimentar aqui todo mundo na mesa. Vou cumprimentar em nome da Lara, dos blocos organizados pelas mulheres. Dizer que é muito importante esse processo de avaliarmos o Carnaval. E eu falei, Bela, eu vim aqui só dar um pitaco, saindo rapidinho, porque eu tinha um compromisso de fazer uma aula sobre empoderamento das mulheres negras. Você sabe que março começa amanhã, mas a agenda de luta das mulheres é permanente. Então, eu tenho esse compromisso, mas eu não queria deixar de passar aqui e conversar um pouco com vocês. E, especialmente, Bela, eu quero falar aqui, chamar a atenção para os blocos afro. Peço aqui a abençoar o Pai Ricardo, que está ali, para falar um pouco sobre isso. Uma demanda que é específica dos blocos afro, mas que tem muito a ver com os blocos da periferia de Belo Horizonte. Primeiro, uma concepção de que o Carnaval é somente nessa data, vamos dizer assim, que é a culminância, que é a data da celebração do bloco na rua. Eu acho que, primeiro, para nós, o Carnaval, ele é um processo, e ele é o ano todo. Então, a própria ideia de financiamento do Carnaval, como ela é feita, ela não dialoga com as demandas efetivas dos nossos blocos ao longo do ano, porque tudo no Carnaval, desde a música, da percussão, a confecção das nossas roupas, das nossas vestimentas, os ornamentos, tudo isso é um processo, e é um processo educativo que ocorre ao longo do ano e que acontece no conjunto da comunidade, porque nós não fazemos Carnaval sozinhos. Nós fazemos o Carnaval em um ambiente muito potente, educativo, de troca, e as pessoas se dedicam ao longo de todo o ano. Então, nós precisamos pensar sobre isso, e pensando especificamente nos blocos árvores, o que aconteceu esse ano? A Praça da Estação, fechada, e o candando foi direcionado para o Parque Municipal. Pouquíssima visibilidade. A ideia não é essa, a ideia é que nós possamos ocupar as ruas da cidade. E todo o debate, financiamento, nada é conversado. Então, tem uma grande queixa da falta de diálogo com os blocos árvores no Carnaval de Belo Horizonte. E, por fim, eu que vim aqui fazer uma proposta bem específica, um pedido de providência, uma indicação, enfim, tanto para a Prefeitura de Belo Horizonte, para Belo Tu, quanto para a Secretaria de Estado da Cultura. Porque, para nós, o candando, ele precisa ser uma política pública de apoio aos blocos árvores, com dotação orçamentária própria e um suporte permanente, que seja ao longo de todo o ano. Porque, se efetivamente nós queremos e concebemos a importância do Carnaval em Belo Horizonte, isso precisa ser tratado como uma política pública. E aí não dá para as pessoas ficarem todo ano no esforço, por sua própria conta. As pessoas têm que trabalhar, porque elas precisam viver, precisam sobreviver. E aí tudo isso é feito em uma sobrecarga de trabalho, porque as pessoas acreditam, mas nós precisamos avançar para que se tenha um financiamento para os blocos dentro dessa concepção, não específico para o mês de fevereiro ou março, quando acontece o Carnaval, mas ao longo de todo o ano. Então, o recado é breve, eu acho que nós precisamos trabalhar nesse sentido, porque é isso, acabou o Carnaval, nós já estamos aqui, já estamos começando a pensar o Carnaval do próximo ano e trabalhando para que ele aconteça. Então, nada mais justo que essa política tenha financiamento. E o diálogo com os fazedores do Carnaval, ele é fundamental, porque nós não podemos ser refém das empresas que querem lucrar com o marketing do Carnaval. Essa não pode ser a nossa prioridade, isso é nefasto para o nosso povo. Então, muito rapidamente, esse recado, e deixar aqui um axé, estamos juntos, e parabéns, Bela, por essa iniciativa. Obrigada, Macaé. Na verdade, um debate que tem sido feito há um tempo pelos blocos, que tem sido encabeçado na Câmara Municipal também, pela vereadora Isa, é que o Carnaval não é um evento. Ela até fala, evento é vento, passa. Se ele se repete todo ano e envolve a comunidade, como lá o seu vizinho envolve a comunidade nos ensaios durante todo o ano, o Oriçamba faz isso durante todo o ano, se ele demanda espaço para os ensaios, se ele demanda construção das vestimentas, construção das fantasias, dos carros alegóricos, ele precisa ser uma política pública de fomento à cultura permanente. Acho que essa síntese que você trouxe, Macaé, é muito importante. E aí, já nos encaminhamentos, a gente vem discutindo que um dos maiores desafios dos blocos é o espaço do ensaio. Cada vez mais os ensaios são pré-carnaval também. E hoje a gente sabe que o governo Lula tem disponibilizado alguns terrenos, alguns espaços da União, tanto para moradia, quanto para construção de equipamentos culturais. Eu acho, Macaé, que aquela malha abandonada da CBTU, bem no centro da cidade, poderia muito bem servir como espaço de galpão para ensaios rotativos dos blocos de carnaval. e eu queria que a gente fizesse esse requerimento também. Acho muito importante. Vou passar agora para ela, que brilha e abre o Carnaval de Belo Horizonte. Mariana Fonseca, presidente da Associação Cultural em Tão Brilha. Bom dia, gente. Obrigada, Bela, pelo convite. Macaé, saudar aqui todos os meus colegas e os realizadores de carnaval aqui. E dizer isso, que os atores que realizam o carnaval não são só quem está por trás dos blocos. São os trabalhadores, os ambulantes, o poder público, os trabalhadores invisíveis, as artesãs que estão aí nas quebradas, fazendo as coisas ao longo do pré-carnaval todo. Então, assim, é uma teia muito complexa. Quando a gente fala dos realizadores de carnaval, quem chega é muito a gente que está à frente dos blocos, mas tem uma cadeia muito complexa e muito diversa por trás. Eu me senti muito contemplada pela fala do PV. A gente tem um alinhamento histórico já, muito afinado. ele trouxe questões que eu já ia falar, então eu já me sinto contemplada, vou enxugar aqui minha fala o máximo que eu puder aqui para otimizar o tempo, para dar espaço para todo mundo poder falar. Mas a primeira coisa que eu queria falar é a importância de a gente estar aqui nesse espaço da Assembleia Legislativa, nesse espaço formal de poder, especialmente na Comissão de Cultura. A gente conversa muito sobre isso nos bastidores, mas o Então Brilha, especialmente, a gente faz questão de marcar esse posicionamento que o carnaval é cultura, ele não pode ser tratado só como produto turístico. Então, quando interessa, o carnaval é colocado dentro do guarda-chuva do turismo, quando interessa, ele é colocado na cultura. Isso é muito ruim para a gente, é péssimo. O nosso entendimento é que o carnaval é uma cultura, feita todos os dias, diariamente. Então, acabou o carnaval de 2024, já começou o de 2025. A gente faz todos os dias, a gente acorda e dorme fazendo carnaval. E o impacto que isso tem na economia, na criação autoral, artística da cidade, isso é cultura, não é turismo. Quando sai o balanço dos recursos do carnaval, só aparecem os dados de lucro de hotel, de bar, restaurante. Isso é muito pouco, gente. Isso é só o impacto turístico que está tendo na economia. Mas e a cultura? O que está sendo deixado de legado para a cidade? O que está sendo construído de memória cultural para essa cidade? Isso não é mensurado. Fora as outras economias invisíveis, que são as artesãs das periferias, das quebradas, o vendedor de tecido da lojinha de bairro, isso tudo não é mensurado. E isso acontece. O carnaval gera um impacto na economia que é mensurado de forma precária, só no período do carnaval, mas ele tem um potencial enorme para movimentar a economia ao longo do ano inteiro, de forma muito mais capilarizada, mais complexa e mais diversa. Então, tem um potencial econômico, especialmente cultural, que precisa ser tratado como um produto cultural, como uma construção cultural, e não só como um produto turístico, que é vendido no metrô do Rio de Janeiro, no aeroporto de São Paulo. Isso incomoda muito a gente, a gente ser vendido como um produto turístico. Dá uma vergonha alheia, é um constrangimento mesmo. Então, agradecer à Bela por ter esse entendimento de que carnaval é cultura e dar esse espaço dentro da Comissão de Cultura para abrirmos esse debate. Porque é assim que entendemos, que o carnaval é uma cultura permanente, que exige investimento o ano inteiro para a gente poder, sim, construir, parar de cantar só a música dos outros, para a gente poder ter tempo e criatividade para poder compor canções, para a gente ter estrutura, para poder ter sede própria, para a gente poder ter uma produção cultural de qualidade e que vai, de fato, tornar o carnaval de BH diferente. porque esse modelo de ficar cantando música cover, daqui a dois, três anos, talvez ele se esvazie. Eu me toco muito com a reflexão do PV, para onde vai o nosso carnaval? Não dá para seguir esse modelo por muito tempo mais. Isso tem um esgotamento nosso, enquanto realizador, e do público também, uma hora enche o saco. Cansa esse modelo, essa repetição. E os blocos têm um potencial criativo enorme, isso vocês não precisam duvidar. Isso eu falo sem alinhar internamente com os outros blocos. Eu tenho segurança de dizer do potencial criativo que os blocos têm, de invenção do modelo, do formato. Quando a gente fala em criatividade no carnaval, não é só a composição de música autoral. Claro que é isso também, mas é ritmos novos, é um jeito novo de inserir elementos cênicos, pirotécnicos, da riqueza que tem o teatro de BH, de incorporar elementos do teatro, do circo, de outras artes, a transversalidade que o carnaval permite. E muitas vezes a gente fica subutilizado, porque às vezes o recurso chega na véspera do cortejo, uma semana antes do cortejo, e aí você fica a noite sem dormir, sem saber como você vai realizar um cortejo, como é que você vai conseguir criar dessa forma? Sendo que você está preocupado com o fornecedor, que você não conseguiu pagar para garantir que você vai ter um som de qualidade. Então, é uma equação muito difícil de fechar. Realizar o carnaval é muito complexo, é muito desafiador, é delicioso, é gostoso demais, como a minha blusinha diz aqui, mas é muito desafiador. E essa equação, recurso, criação, realização, é muito complexa. O nosso desejo era que a gente tivesse condições de planejar, criar e inovar o carnaval ao longo do ano, para poder chegar, de fato, na semana, nos dias do calendário oficial do carnaval, e fazer, de fato, experiências inovadoras, que vão servir de inspiração para o Brasil inteiro. E a gente tem potencial para isso. A gente não tem a estrutura financeira, estrutura física, o entendimento do poder público, que esse investimento precisa ser ao longo do ano inteiro, porque os blocos têm ideias e ações e projetos engavetados para fazer o ano inteiro, seja coisas educativas, seja no campo da experimentação artística, no campo da inovação, no campo da economia. Então, precisa ter um investimento na indústria. O carnaval em BH ainda é muito novo, ainda não tem um entendimento de uma indústria do carnaval, um mercado do carnaval, mas tem um potencial enorme. A gente fica muito desconfortável, às vezes, de ter que contratar um fornecedor de outro estado, de outra cidade, longe, de comprar material importado. Para quê? A gente tem tudo aqui, só que, às vezes, a gente não consegue acessar. Precisa ter uma capacitação de mão de obra nas periferias para fazer aderecistas, até coisas técnicas, soluções técnicas de som, de tecnologia. Isso tudo tem... Minas Gerais é muito fértil. Precisa entender o potencial que o carnaval tem de fazer florescer isso tudo, tanto no campo econômico quanto no campo criativo. Acho que é isso. Acho que estourei os cinco minutos. Desculpe, gente. Maravilhosa, Mari. Parabéns. Vamos juntos. Passou muito, não? Falou temas importantíssimos aqui. E eu concordo. Para o carnaval de Belo Horizonte não ser um fenômeno passageiro e ser, sim, um sucesso permanente, crescente, ele precisa virar uma política pública que garanta essa sustentação de pensar a produção de fantasias próprias, músicas próprias, ensaios enraizados na comunidade. E isso que você e PV trazem é o fundamental para que a gente tenha, no próximo ano, o mesmo número ou até mais de foliões e que isso se mantenha pelos próximos 10, 20 anos, quem sabe até mais. Vou passar, antes de passar para a próxima convidada, só porque a Vilma Esteves chegou e você vai para esse primeiro bloco. Vilma é da Corpêr Sol Leste e também está representando aqui o Movimento de Catadores, o Recicla Belô. Vamos lá. Enquanto a Vilma chega, eu vou passar aqui para a Lara, Lara, representante do Truque do Desejo. Oi. Oi, gente. Bom dia a todo mundo que está aqui. Obrigada, Bela, pelo convite. Saudo também toda a companheirada organizadora de bloco de carnaval que está aqui hoje. Cumprimento também os órgãos públicos que também foram convidados para essa reunião, para esse encontro, nesse debate para ontem sobre cultura e carnaval na cidade. Carnaval de BH, eu não vou fazer uma retomada, porque acho também que é uma história que muita gente aqui, a gente está careca de saber, como foi que o carnaval ressurge lá em 2009, que vem de uma manifestação popular, a sociedade civil se levantando contra decisões que não têm nada a ver com o desejo do povo. E o Truque do Desejo, que é o bloco que eu organizo, que sou uma das fundadoras, o Truque do Desejo nasceu em 2018. Deixa eu só ajustar isso aqui. O Truque do Desejo nasceu em 2018 porque a gente sentiu muito falta de um bloco na cidade que dialogasse um pouco mais com a nossa vivência, com a nossa experiência, enquanto mulheres lésbicas, bissexuais. Truque do Desejo, eu posso brincar que é uma girininha. A gente está aí com apenas seis anos, esse ano foi o nosso quarto cortejo em razão de pandemia. E, assim como os outros blocos, a gente faz uma... É uma organização de grande relevância social pelo trabalho que faz na cidade de formação artística, formação política, numa tentativa criativa mesmo de fazer um levante social da gente se organizar enquanto cidadão, cidadãs, e ocupar a cidade com outro modo de fazer política, que é algo que acontece, sim, com toda a gente que ocupa as ruas da cidade, no carnaval, nesse período de carnaval da cidade, e em outras épocas também, porque o povo de BH é um povo muito criativo e de luta, que oportunidades que aparecem não dão mole, e ali se apresentam, enquanto trabalhador, seja na cultura, seja enquanto ambulantes, seja ali também tendo cuidado com o meio ambiente, fazendo um trabalho de reciclagem, que é toda a gente que está aqui hoje. E, falando nisso, esse modo de acontecer o carnaval na cidade dialoga muito com o nosso tema desse ano, que foi A Gente é Multidão. Claro que por sermos um bloco LBPT, que somos lésbicas, bissexuais, pansexuais, pessoas trans, travestis e pessoas não binárias. Eu faço questão de mencionar o que cada letra significa, porque já foi o tempo de a gente brincar, tentar fazer deboche com essa comunidade, e precisamos nos atentar a respeitar toda a gente que faz o carnaval e que é um cidadão de direito, bem como todos somos. Então, toda essa gente, multidão, que faz o carnaval na cidade, foi o nosso tema de cortejo desse ano. Numa tentativa, vou aqui tentar fazer uma metáfora, digamos, que é toda gente que não aparece no carnaval. E isso dialogando também com muitos pontos que as pessoas, fulianas, os órgãos, as pessoas não percebem, porque não acompanham como a coisa acontece. eu, falando da Treca do Desejo, a gente começa a se organizar, a montar bateria, enfim, todo o trabalho de formação, desde... por volta de oito ou seis meses anteriores ao carnaval. Então, o nosso cortejo, ano que vem, se tudo der certo e dará, será em 4 de março. então, por volta de julho, vocês podem ter certeza que a gente já vai estar com oficinas acontecendo. E tudo isso é um trabalho que envolve muita gente, envolve gente, envolve tempo, envolve toda uma estrutura e profissionais que meus colegas aqui já mencionaram, que é necessário para fazer um carnaval do jeito que é, na dimensão que é. E somos carentes desse tipo de estrutura aqui na cidade. Então, eu fico muito contente quando a Bela tem essa disposição de fazer a luta para espaços de ensaios e blocos, porque é muito oneroso. E, falando em oneroso, a gente movimenta, temos parceiros, mas o carnaval, para acontecer, ele precisa da contribuição das pessoas, de muita gente que gosta dos blocos, que contribui de várias maneiras, mas isso não exime o poder público também de se responsabilizar dessa estrutura, porque, quando chega fevereiro, é outdoor em outros estados, é propaganda no intervalo do Big Brother, no intervalo da novela, e a gente sabe que publicidade tem valores altíssimos, e perguntamos, por que não investir no carnaval ao invés de, de certo modo, cooptar o carnaval para se fazer publicizar? Então, a gente percebe que, esse ano, especialmente, o governo toma para si o carnaval de um modo muito violento. Quem faz o carnaval na cidade aqui somos nós, sabe? É a gente que empenha nosso tempo, nossa disposição, toda uma mobilização de pessoas, não apenas de pessoas para fazer a coisa acontecer, mas tudo com um motivo, uma razão de ser e de estar, sabe? Um carnaval, ele exige uma estrutura que vai de arquiteto, vocês conseguem imaginar um arquiteto trabalhando no carnaval para ajudar a montar uma cenografia? Sabe? Além disso, toda a criatividade de um bloco para poder, como a Mari mencionou, a criatividade de um bloco de contratar profissionais, artistas, na Trânque do Desejo, a gente teve uma parceria cabulosa com uma artista de rua, uma grafiteira, a Cacau, não sei se vocês conhecem, um trabalho belíssimo de nossa cenografia e todo um trabalho de arte visual que custa e que a galera não percebe também o valor desse investimento que todos os blocos fazem para o Estado bancar, que é um rolê que ele faz, sabe? A grana, que é um assunto fundamental, porque sem dinheiro a gente não consegue fazer nada e, quando a gente disputa editais, as granas todas demoram para cair. O nosso cortejo esse ano foi em 13 de fevereiro, terça-feira de carnaval. O dinheiro entrou na conta dia 2, sabe? O dinheiro de edital que a gente disputa e isso pressupõe uma grande correria que os blocos têm que fazer para poder levantar uma grana e botar um bloco na rua. Vocês sabem quanto custa um trio elétrico? Uma média de 40 mil reais, sabe? É muita grana. Quando converso sobre esse papo com a minha família, meus pais ficam chocados. E, de fato, é de se chocar, é um valor alto, sabe? que exige uma organização nossa para poder respaldar e garantir o carnaval enquanto festa popular, que quem organiza é o povo, são os produtores de carnaval, é a bateria do bloco, é a galera que trabalha de ambulante, sabe? São os foliões. Então, assim, já vou terminando a minha fala e agradecendo demais a Bela por essa iniciativa. Acho que é um importante momento de a gente debater esse assunto. Estamos aqui debatendo esse papo, mas todo mundo aqui já está pensando no cortejo do ano que vem, sem dúvida, porque é uma preparação, é uma preparação que já exige um trabalho anterior, porque, sabe, como já mencionei, a gente já precisa fazer o movimento, de algum modo a grana aparecer se não se torna inviável. Dinheiro é importante, mas também uma garantia, um respaldo político, um suporte financeiro que garanta que os blocos continuem existindo na cidade com segurança, sabe? Uma garantia de que ele vai acontecer sem passar por tanto aperto, sabe? é fundamental. Os blocos gastam, gastam, não investem, porque é um investimento que a gente faz com muito orgulho, porque o que a gente coloca na rua é um trem muito bonito. E, modéstia à parte, o cortejo da Treco Desejo esse ano foi um dos trens mais lindos que eu já vi na minha vida. Espero que, ano que vem, vocês que estão aqui presentes consigam colar. O investimento que a gente faz fica aí em torno de 30 mil reais, 300 mil reais, desculpe. Tem reportagem falando sobre isso, reportagem que conversou com blocos e chegou aí nessa média de investimento que eles fazem para colocar um bloco na rua. 300 mil reais. Então, muito obrigada, Bela, e vamos continuar com o debate. Obrigada pelo convite. Maravilha, Lara. É importante isso ser dito e quantificado. A Truque do Desejo foi linda, foi um trem lindo e um caminhão maravilhoso esse ano. E eu tenho o maior orgulho, Lara, lembrei agora, quando eu ganhei a minha primeira blusa do Truque do Desejo antes do primeiro desfile. Vocês me encontraram na porta do Centro de Referência LGBT. E ali vocês contaram, Bela, a gente está aqui querendo fazer um bloco de carnaval e me deram a blusa vermelha do caminhão. E, depois disso, a Truque do Desejo se transformou num fenômeno mesmo de acolhimento no Brasil de mulheres lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, não binárias, pansexuais. Enfim, com muito, muito recado do que a gente quer e da forma como a gente quer não só curtir o carnaval, mas existir na cidade durante o ano inteiro. E ver que, após alguns anos da Truque do Desejo, a gente se encontra, se reencontra na frente do Centro de Referência LGBT, dessa vez lutando contra o desmonte do centro, é muito significativo. Ei, Ana, querida e colega, bem-vinda. Então, eu acho que é sobre isso, a nossa luta é o ano inteiro e a Truque, como todos os blocos, não são apenas blocos de carnaval que saem num dia, são um movimento político, um movimento cultural que se estende por todo o ano. Cumprimentar aqui também a Fran Glanglan do Bloco Eleganza, que foi muito maravilhoso esse ano também. Muita força por estar aqui também. Pessoal, eu vou passar agora para a Erlen Martins, representante do Bloco Tianzinho Zona Norte. Bom dia a todos, todas e todes. Bom, quero cumprimentar a mesa no nome da Bela e da minha companheira aqui, a Lara. As falas contemplaram bastante já toda a reflexão do Tianzinho da Zona Norte. Eu vou ser mais breve, sucinta, mas a reflexão que a gente vem discutindo nos bastidores é sobre a preocupação da centralização do Carnaval de Belo Horizonte. O Tianzinho da Zona Norte nasceu em 2012, fazendo carnaval de periferia mesmo. Eu sou moradora do bairro Eteu Vina Carneiro, fui estudante da UFMG, e a gente começou a fazer carnaval de rua com panela, com instrumentos que a gente tinha em casa mesmo. E daí, esse ano, a proposta da Via Sonorisa foi incrível, porque conseguiu consertar alguns grandes problemas que a gente tinha dos blocos de carnaval, principalmente a questão do som. Porém, fiquei bastante preocupada, e a gente reflete bastante sobre isso nas nossas conversas de pós-carnaval, sobre essa questão de centralizar o Carnaval de Belo Horizonte. O Carnaval de Belo Horizonte nasceu de grandes lutas da população, de nós, jovens e adultos. E essa questão é realmente preocupante. Bom, a Bela foi uma das defensoras do metrô não fechar, o Tianzin da Zona Norte sempre pega metrô, não sei se vocês acompanham o bloco há mais tempo. Esse ano, a centralização impendiu que a gente pegasse o metrô. A gente brinca com isso, mas a gente conseguiu pegar outros transportes para poder curtir o bloco. Mas, de fato, é uma reflexão que a gente precisa fazer. A gente teve muitos problemas em ser contemplados pelos editais, quase que a gente não conseguiu os financiamentos necessários para colocar o bloco na rua. Todos os anos, nas nossas redes de comunicação, principalmente no Instagram, as principais críticas, construtivas, são em relação ao som do nosso bloco, que a gente nunca teve grana mesmo para bancar um som que desse conta do volume. Enfim. E, esse ano, a gente recebeu só elogios em relação à bateria, ao som da organização, da segurança dos nossos foliões. E isso foi bem gratificante. porém, foi uma luta chegar nesse ponto. Como eu estava mencionando, foi difícil demais participar e ser contemplado pelos editais. Nosso bloco é um bloco grande, porém, nós somos poucas pessoas para fazer acontecer. E, até esse ano, a maioria de nós trabalhávamos com doação. A gente doava o nosso tempo e o nosso trabalho. mesmo a composição da diretoria do Tchanzinho sendo de profissionais formados em diversas áreas, na área da música, de artes, enfim, profissionais altamente capacitados e que não é... que exerciam um trabalho duro que demanda muito tempo e a gente precisava de estudar sobre coisas que a gente não conhece. Eu sou enfermeira, eu precisei estudar sobre som, sobre questões de segurança que eu nunca nem tinha ouvido falar para poder contemplar os editais e no tempo muito curto. E daí existe uma preocupação muito grande porque a gente se comunica entre a comunidade do Carnaval de Belo Horizonte o quão difícil foi conseguir ser contemplado e o quão triste foi ver os nossos amigos que estão com a gente lá desde 2013, 2012, que não foram contemplados e que estavam com a gente em todos os desfiles. Então, era um mix de muita alegria e emoção e, ao mesmo tempo, tem que ser para todo mundo. Como nós vamos fazer ano que vem para ser diferente? os grandes blocos tem mais pessoas trabalhando, obviamente, e os pequenos blocos que... Gente, estamos na mesma jogada, começamos juntos, não existe o chance em sair e qualquer outro bloco não sair, não conseguimos ver isso como justiça. Enfim, acho que o que eu tinha de acrescentar era isso, porque fui realmente contemplada, principalmente com a fala do PV e da Lara. Então, é essa reflexão que o Tiazinho realmente quer trazer sobre a centralização. Resolvemos o problema, mas talvez criamos outros também. E sobre o financiamento precisa ser mais justo para contemplar mais blocos. e o trabalho precisa ser remunerado. Existem pessoas altamente qualificadas fazendo o Carnaval de Belo Horizonte acontecer. Obrigada. Importantíssimo, Erlen. O Tiazinho sempre debateu a descentralização do Carnaval, trazendo essa força das temáticas da Zona Norte e também da mobilidade urbana. Eu acho que um dos maiores problemas que a gente visualiza para o futuro do Carnaval é se a concentração de orçamento e investimento nos blocos for para avenidas sonorizadas, nada contra elas, acho que é muito importante, mas se esse afunelamento acontece, é um passo para depois a gente ver Belo Horizonte ser fechado em camarotes e um modelo de Salvador, que pelo que eu converso com os blocos, não é o desejo de Belo Horizonte, não é o desejo da cultura dos blocos aqui. importantíssima a sua contribuição. Gente, vou passar agora para escutar, vou alternar um pouquinho entre blocos e vou passar aqui para Nelly de Souza Silva Medeiros, liderança do Movimento Nacional de Catadores, para contar um pouquinho, junto com a Vilma Estevam, da Copersol Leste, sobre a luta pelo lugar da reciclagem nesse Carnaval. e eu tenho muita honra, muita alegria de fazer parte dessa luta já há alguns anos junto com vocês. Então, bom dia a todos, todas e todes. Eu sou Nelly, catadora de materiais recicláveis e represento o Movimento Nacional dos Catadores. É um prazer para mim muito grande estar aqui nessa casa de novo e dizer para vocês que é esse o nosso espaço também. E eu acho que é aqui que juntos a gente vai conseguir alavancar todo esse processo que é o Carnaval na nossa vida. Nós montamos uma apresentação para a gente poder falar para vocês um pouquinho rapidamente até vocês conhecerem o que é o Reciclabelô. Vilma, se apresente, por favor. Bom dia a todos e a todas. Para mim também é um prazer estar aqui de novo. Quero cumprimentar a todos em nome da deputada Bela, que sempre tem nos apoiado, sempre está conosco nessa luta. E o Reciclabelô, gente, para mim, para nós, enquanto catadores, é sempre um desafio o Carnaval. É um desafio por quê? Não é diferente aqui das falas dos companheiros, das dificuldades, do tempo, da organização para o Carnaval. Não é diferente. Então, sempre é um desafio para nós, catadores. Desafio por quê? A gente precisa ainda que as pessoas tenham em sua mente da importância que é a destinação do resíduo que elas geram durante os eventos do Carnaval. e a gente fica preocupado porque ainda não está enraizado ainda os catadores. Então, a gente precisa de trazer um evento como esse, um Reciclabelô como esse para dar visibilidade do trabalho dos catadores, da importância que é o trabalho dos catadores. Não é só a catação desse material que gera no Carnaval. A gente também faz um trabalho educativo. A gente tenta passar para as pessoas, para os foliões, da importância que as pessoas poderem dar a destinação correta daquilo que gera, daquele resíduo que gera durante o evento do Carnaval. Então, é essa a importância do trabalho dos catadores. A gente vai mostrar um pouco do Reciclabelô, que não foi fácil a gente implantar, trazer esse projeto. Foram quatro anos de luta, da gente discutindo esse Reciclabelô. e, de fato, esse ano a gente conseguiu, com muita dificuldade, com muito esforço, até por parte da deputada, porque teve momentos que a gente teve que acionar a deputada, acionar o gabinete da CIDA, para que as coisas realmente acontecessem, de fato. Que realmente a prefeitura nos ouvisse e nos atendesse, porque, até então, a gente não tinha nenhuma reunião ainda. porque aquilo que a gente com os companheiros falou, isso precisa estar sendo discutido, não só nos últimos momentos para iniciar o Carnaval, isso precisa ser discutido o ano todo. Então, a gente tem essa dificuldade. E a gente vai mostrar para vocês, apresentar, tudo que foi feito durante o período do Carnaval. Então, e aí a gente conseguiu, junto com o Ministério Público, um recurso, junto com a Copasa, para que a gente pudesse concretizar esse projeto, que é de catador para catador. Nós fizemos um cadastro dos catadores autônomos, tanto sócio-cooperado, porque hoje a gente existe em Belo Horizonte seis associações cooperativas, mas, para além dessas associações e cooperativas, a gente também cadastrou os catadores autônomos. E aí a gente conseguiu cadastrar 334 catadores para que a gente conseguisse fazer esse trabalho. Nós tivemos também a distribuição de um kit, esse kit foi fundamental para esse trabalho, porque foi o que deu visibilidade. Eu acho que vocês devem ter visto aí, junto nos blocos, dentro das cordas, que tinha muitas pessoas com essa camisa verde. Era onde a gente fazia, estava fazendo o trabalho da coleta. E aí eu queria aproveitar essa oportunidade aqui e pedir também aos blocos que, quando for época de carnaval, que a gente consiga fazer esse trabalho junto, porque a gente teve alguns companheiros que nos tiravam, que tiravam a gente da corda, não deixavam a gente fazer a coleta. dizer que a gente está junto nesse momento, não só aqui, mas no momento do carnaval também, e a gente só queria ali fazer o trabalho também da coleta para poder gerar uma renda. E aí a importância desse kit, eu acho que o mais importante nesse kit foi o tênis, porque todo o carnaval que a gente trabalhou, 2019, 2020, com outro aporte, 2021, 2022 não teve, 2023 nós trabalhamos de graça, porque a gente precisava trabalhar sem recurso, financiamento de ninguém, nenhum a gente teve, mas a gente sempre trabalhou ou de chinelo ou com uma bota muito pesada. Então, esse tênis foi o diferencial, tanto é que vários catadores vieram, fizeram cadastro com a gente e, no final, nem trabalharam, porque eles só queriam realmente, de fato, o tênis. Mas isso para a gente foi importante, porque a gente viu a quantidade que a gente tem hoje é de catador autônomo, de pessoas morando na rua, de fato. Nós tivemos três grandes centrais, que foi uma lá no Santa Tereza, no centro e na Savasse. Essas três centrais, elas ficaram em locais ruins, sabe? Não foi um local bom, estratégico para o nosso trabalho. Sem contar que colocou, por exemplo, na área central, eles colocaram lá os banheiros próximos das tendas e os foliões não respeitaram isso. Então, eles mijavam dentro da tenda, foi uma confusão muito grande que a gente teve dificuldade para sanar. Mas, enfim, a gente conseguiu fazer o trabalho. A gente teve mais ou menos 130 blocos e desses blocos foram poucos os que deram e fizeram o reconhecimento desse público de catadores fazendo trabalho dentro dos blocos. Foram quatro dias de carnaval para nós, mas a gente sabe que foi muito mais que isso e que a gente poderia ter tido a oportunidade de fazer o trabalho também nos outros dias e a gente não teve. A importância também, eu acho que vocês devem ter vindo na foto aí, de ver que os foliões entregavam o material na nossa mão, o material reciclado, a embalagem que ele estava gerando, ele já entregava direto na mão do catador. Então, o próprio folião estava preocupado com a limpeza da nossa cidade. Nós recolhemos, durante o carnaval, mais de 33 quilos, 33 mil quilos de materiais. Nós tivemos um pagamento pelo serviço prestado, esteve um aumento de renda para esses catadores, nós tivemos depoimento de catadores que eles não conseguiram, durante o trabalho deles de um mês, eles não ganhariam o que eles ganham nesses quatro dias do carnaval. Por que eles não ganhariam durante os quatro dias de carnaval? Nós estamos com uma baixa muito alta, porque nós, catadores, nós dependemos do mercado. Então, se o preço do mercado está bom, com certeza a renda também vai estar boa para esses catadores. Então, o carnaval foi muito importante para esses catadores, porque eles trouxeram uma renda para eles bem significante. Nós tivemos ações de pó de segurança alimentar, acesso de água, enfrentamento, para esse enfrentamento do calor, nós tivemos também, com relação à refeição, que foi 2.648 refeição distribuída entre a refeição e o lanche. Nós tivemos 1.900 litros de água distribuído para esses catadores. E nós precisamos, para as próximas discussões, é que eu falo que o carnaval para nós é sempre um desafio, porque é algo muito pensado, muito em cima da hora. e nós precisamos ter de ter as políticas envolvidas. Nós tivemos uma ausência da política pública nesse carnaval, diferente do ano anterior, que nós tivemos apoio da assistência social, envolvido durante o tempo do processo do carnaval, ano passado, e esse ano nós sentimos essa ausência. E quando nós falamos que precisa ter uma comunicação com todas as políticas, isso nós não tivemos. Então, nós tivemos situações de companheiros serem presos durante o carnaval, catadores que estavam usando a tornozeleira e foram presos porque estavam com a tornozeleira. Então, precisa ter esse contato, precisa ter esse entrosamento entre essas políticas de segurança, porque é um trabalhador que está ali, situação vulnerável, e que precisa do apoio da política, e principalmente da política de assistência. Não pode ser um trabalho nosso, da liderança, para fazer ou para estar indo conversar com a polícia. É a política que tem que estar lá, é a política que tem que dar esse suporte para esses companheiros que estão lá em situação vulnerável, porque não é só os companheiros que estão dentro de uma organização trabalhando. Então, são companheiros que vivem na rua e que precisam desse suporte. Então, é discutir essas políticas que dêem suporte para as ações de inclusão desses catadores. Então, nós sentimos muito essa ausência, planejar a reciclagem do carnaval durante o ano inteiro, precisa pensar, precisa estar discutindo. Às vezes, as pessoas a gente vê que não dão muita importância. A gente vê que há inúmeras reuniões que são discutidas pela Belotur, com os blocos, com a polícia, mas não discutem com os catadores. E o trabalho dos catadores é fundamental, porque uma coisa é trazer recursos, o carnaval traz recursos financeiros para a cidade, e nós, catadores, trazemos economia para a cidade, porque é o reciclável que está deixando de ir para o aterro sanitário. utilizar a experiência do carnaval para replicar nos grandes eventos. Então, é pensar em outros eventos públicos, pensar nessa inclusão dos catadores. E é muito importante isso, trazer essa visibilidade para o nosso trabalho. E não é só pensar na geração de renda, é pensar nessa inclusão social, que isso é muito importante. É trazer essas políticas para essa discussão, vai trazer a polícia para discutir junto com a gente. A polícia precisa estar sabendo do trabalho dos catadores, que é um trabalho ali, que são trabalhadores que estão em situação vulnerável e que precisam desse apoio, desse suporte, que não é simplesmente prender um catador porque ele está usando a tornozeleira ou porque ele é um negro ou porque ele é um pobre, um sem moradia, sem casa. É pensar que ele está ali, que ele depende daquele recurso ali para ele sobreviver. E não é agindo dessa forma. Então, a política precisa entender tudo isso e a assistência social, ela precisa dar um acompanhamento porque é um público da assistência. A gente não pode negar isso. E que o Estado tem essa ausência, que o município tem essa ausência. Precisa ter envolvido todas essas políticas, tanto municipal como estadual e federal nesse processo dos catadores. Muito obrigada. Vou pedir para vocês e carnaval sem catador é o quê, gente? É lixo. Carnaval sem catador é? Lixo. Então, vamos de carnaval lixozeiro. Viva! Viva! Viva o carnaval. O projeto Recicla Belor. O projeto existe agora. É em cima desse projeto que nós vamos discutir daqui para frente. Maravilha. Vilma, eu vou fazer aqui uma sugestão também de requerimento, que é o seguinte. Eu avalio que é muito bom o poder público fazer o financiamento da atividade da reciclagem e nós corremos atrás disso. Colocamos, inclusive, a disponibilidade de emendas parlamentares, caso fosse necessário. e acabamos conseguindo, com a captação de recursos, principalmente do Ministério Público, um financiamento digno para o trabalho dos catadores, que vai ajudar, inclusive, a impulsionar a catação durante o ano inteiro. Mas a gente não pode esquecer da logística reversa. Os grandes produtores de latinhas, que são as marcas da Ambev, as marcas da Coca-Cola, as marcas das diferentes empresas, precisam entrar no financiamento da catação de reciclagem em grandes eventos. Igual aos grandes eventos, a gente faz um plano para o corpo de bombeiros, de segurança pública, de banheiros, precisa também ter um plano de remanejamento, de manejo de resíduos. Isso é muito importante. Então, eu queria que a gente pegasse essa apresentação do ReciclaBelô e enviasse ela para as principais marcas de distribuição, depois a gente pode levantar aqui junto com a assessoria, e também mandar um requerimento tanto para o Estado quanto para a Prefeitura para que inicie antecipadamente o diálogo com essas marcas sobre a aplicação de uma lógica de logística reversa para o financiamento do Carnaval. Não dá para a gente ficar sabendo que vai ter financiamento para reciclagem em cima da hora, e ano tem, ano não tem. Isso precisa ser uma política pública também. Não é isso? Vou passar aqui agora, gente, para a minha grande companheira, deputada Ana Paula Siqueira. E, gente, bom dia a todos e todas aqui conosco, que estão nos acompanhando presencialmente, também nos canais de comunicação da Assembleia. Queria iniciar aqui, gente, já com uma justificativa. Eu estou participando agora de uma reunião de um seminário muito importante que está acontecendo lá em Brasília, que é um seminário do Observatório Nacional da Mulher na Política. Eu sou membro representando o Estado de Minas Gerais nesse observatório, que é uma articulação da Câmara Federal com o Senado Federal. E a pauta hoje lá é Mulheres na Política e o financiamento para as candidaturas. Então, é um assunto muito importante, não é, Bela? Mas o evento atrasou, eu estou aqui acompanhando virtual, falei, deixa eu passar lá para cumprimentar. Primeiramente, a Bela, parabenizar pela iniciativa, viu, Bela, desta audiência, que, inclusive, a pauta do Carnaval vai movimentar outras audiências aqui na casa também. Nós temos um requerimento aprovado na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, porque nós precisamos também, na perspectiva do Carnaval, fazer um recorte de gênero e de raça, porque nós precisamos ter todas as dimensões de impactos positivos e aspectos a serem melhorados no Carnaval a partir da atuação de todos e de todas. E queria também cumprimentar a todos vocês, parabenizar por todo o esforço, por toda a energia colocada nesse Carnaval. Foi com muita alegria, não foi sem passar aperto, perrengue, raiva, sem ter que manifestar, sem ter que, muitas vezes, balançar as estruturas do setor público, mas nós conseguimos, e vocês conseguiram, na verdade, fazer um brilhante Carnaval. Então, queria muito passar aqui para cumprimentá-los. Minhas palavras serão brevíssimas. Mas, para dizer, o Carnaval de Belo Horizonte, gente, na dimensão que ele tem hoje, ele surgiu de um ato político. A maioria de vocês aqui lembra. Foi numa discussão, num enfrentamento a uma atitude autoritária do prefeito, à época, Márcio Lacerda, querendo impedir a participação da manifestação cultural. E aí, vocês se organizaram em vários lugares aqui de Belo Horizonte, em várias regiões, vários movimentos, e criaram aquele movimento muito bonito da Praia da Estação, e que foi que deu ali esse start para o boom que nós vivemos esse ano, em 2024, do Carnaval de Belo Horizonte. Isso, eu digo, e resgato para dizer e reafirmar que o Carnaval de Belo Horizonte é o Carnaval das pessoas. O Carnaval aqui de BH é organizado pelas pessoas, por vocês, por inúmeros movimentos que aqui nós fazem presentes, mas ele é feito por nós, por vocês, ele é feito por uma crença de que o momento cultural, a política de cultura, ela tem que ser acessível para todos e para todas, e o Carnaval de Belo Horizonte só é bonito por conta das pessoas. Não são os grandes caminhões de sono, não são as grandes alegorias que fazem o nosso Carnaval bonito, são as pessoas. Então, para poder deixar isso bem claro, porque nessa disputa, Bela, que existe hoje dos poderes, é o municipal, é o governo estadual, quem é que é o pai, quem é que é a mãe do Carnaval? Não. Esta é uma criação genuína do povo de Belo Horizonte, e isso precisa ficar muito bem destacado na nossa consciência e nos autos, inclusive, dessa audiência aqui. Queria destacar que quando a gente pensa e fala de Carnaval, nós estamos falando, sim, de cultura, de arte, em Belo Horizonte, decisivamente, de política, economia, turismo e gastronomia. Tudo isso gira em torno desse Carnaval, e é tudo muito importante nessa cadeia que a gente tem. da economia, do desenvolvimento econômico, do fortalecimento da economia criativa, já foi dita por aqui. Quantas pessoas se revelam no Carnaval, quantos potenciais profissionais surgem a partir do Carnaval, sejam desenhistas, sejam arquitetos, sejam ritmistas, isso tudo é produção do Carnaval, e a gente precisa trazer isso à tona também. é preciso, depois de uma avaliação desse sucesso que foi o Carnaval de 2024 em Belo Horizonte, a gente precisa unir as nossas forças para cuidar desse patrimônio que é nosso, cuidar, incentivar, como a Ellen aqui bem disse, também existiu no Carnaval de 2024 um número significativo de grupos genuínos, de blocos genuínos tradicionais que não conseguiram colocar o bloco na rua esse ano por falta de apoio, por falta de financiamento, pelo que se transformou a indústria do Carnaval em Belo Horizonte. Não se conseguiu alugar trio elétrico, carro de som, porque o preço era exorbitante, o acesso a alguns materiais ficou impossível dos grupos que, inclusive, construíram esse Carnaval aqui de sair esse ano. Então, a gente precisa trabalhar nessa perspectiva. Não dá também para fazer do Carnaval de Belo Horizonte um dos maiores carnavais do Brasil e abrir mão daquelas peças, daqueles elementos fundamentais e fundantes na organização do Carnaval. Então, eu faço aqui um ponto de atenção, trazendo, inclusive, aqui para a Ellen, para a gente poder reforçar isso. Os blocos raiz, eles precisam continuar. São esses blocos que fazem o Carnaval sair do entorno da Contorno, adentrar as periferias, permanecer nos lugares onde os blocos levam alegria para as famílias, para as comunidades, para as crianças. Então, a gente precisa cuidar disso, porque, se não cuidarmos, eu digo para vocês, do jeito que nós estamos na administração atual, isso não vai acontecer. queria destacar aqui também, cuidado, gente, que vexame, que vergonha, que tristeza de lembrar da fila de credenciamento dos ambulantes. Que vergonha! Que vexame! Uma capital como o Belo Horizonte, desenvolvendo um dos maiores carnavais da história, publicizado em todas as capitais do Brasil, fazer as pessoas que já estão em condição subhumana, que já estão em condições de vulnerabilidade, passarem por um constrangimento sem igual. A fila era aqui do lado, na escola aqui, eu estive lá, vi com os meus olhos, não foi ninguém que me contou nem as imagens de vídeo que nós recebemos, não. Essas pessoas não precisavam ter passado por isso. A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte tem uma empresa que cuida de tecnologia. Por que não fez o cadastramento dessas pessoas de forma virtual? Por que não disponibilizou o acesso nas unidades, no CREAS, no Poço de Saúde, nas regionais, para essas pessoas se inscreverem? Teve a capacidade de cometer uma covardia com essas pessoas? Isso também se chama carnaval. E, a depender de mim e a depender de nós, nós não vamos deixar essas pessoas passarem por isso no ano que vem. Nós vamos trabalhar para que haja uma inteligência aplicada onde o principal eixo chama-se respeito. E isso faltou no carnaval de Belo Horizonte. Queria deixar isso bem claro aqui para vocês. Eu, Bela, venho de uma... Sou aqui de Belo Horizonte, nascida e criada aqui, de uma família de origem simples, mas de uma origem muito vinculada à cultura, à cultura do samba, à cultura do pagode, à cultura do carnaval. A minha avó, Irene, adorava sair nas alas de Baianas, da Bentevi, das outras escolas todas que tinham por aqui. Minha avó já era uma mulher que, no tempo dela, quebrava paradigmas e ia para a avenida para se divertir com muito orgulho, com muita consciência do que ela estava fazendo. Então, o valor do carnaval, para mim, ele vem muito antes de nós estarmos sentados aqui nesse espaço. E aí, dizer que nós temos que conservar isso, cuidar para que esse mercado que chega, que nós não somos contra a valorização do sistema hoteleiro, do circuito dos bares, das avenidas que tomaram uma referência esse ano, os grandes palcos, mas se a gente não cuidar, isso desvirtua. Isso desvirtua e é o perigo que a gente corre. Eu queria também destacar que, no carnaval desse ano, a gente viu inúmeras iniciativas que trabalharam nos seus blocos na perspectiva e na vertente da valorização das mulheres na nossa sociedade. Eu mesma organizei, junto com a minha equipe de trabalho, um bloco. Foi a primeira vez que o bloco desfilou. O bloco Baton Rosa desfilou no domingo. Não sei se o pessoal da Belotur que estava lá está aqui. Estava não. Vocês perderam. Um carnaval com propósito. O bloco Baton Rosa que tomou as ruas, um bloco de iniciativa minha, ele foi para a rua para levar a discussão do protagonismo das mulheres, da valorização das mulheres, do respeito, da luta contra as violências, do quanto a gente ainda precisa reconhecer as mulheres na sociedade, inclusive nessa função de cuidado que não é valorizada, que não é respeitada e que muitas vezes impede a nós mulheres de estarmos em outros espaços, como, por exemplo, o espaço da política. Então, um bloco com propósito. Nós reunimos lá mais de mil pessoas em torno dessa propositura. foi um movimento muito bonito, muito forte, mas eu trago o Baton Rosa aqui para, inclusive, fazer um agradecimento a todos e todas que participaram, mas também para dizer que o Carnaval de Belo Horizonte emitiu essa mensagem em vários blocos, o que faz com que a nossa cidade demonstre o desejo de termos uma caminhada no campo político progressista, de esquerda, com compromisso com aquelas e com aqueles que estão subrepresentados nos espaços de decisão política. E qual a importância dessas manifestações e desses blocos temáticos? Nós tivemos uma considerável redução nos números de assédio e importunação sexual. Esses dados, a polícia está aqui representada, nós teremos uma outra audiência para ouvir esses dados, mas nós conversamos com vários segmentos, polícia civil, polícia militar, com a CEDES e com as secretarias municipais aqui, e nós percebemos que nós só conseguimos fazer também do carnaval de Belo Horizonte um carnaval seguro. Sabe por quê? Por conta das pessoas. Porque muitos de vocês usaram no peito o botão, o adesivo, não é não. Porque vocês conseguiram comunicar com turistas e com pessoas que estavam em Belo Horizonte que nós não vamos tolerar mais nenhum tipo de violência contra nós mulheres. Então, eu queria dizer que o carnaval é muito importante em todos esses aspectos, mas principalmente, gente, o de garantir o que para muitas pessoas é, muitas vezes, o único momento de efetiva participação de uma festa genuinamente popular como é o carnaval. No que diz respeito aqui à fala das nossas queridas amigas, companheiras aqui da reciclagem, elas falaram assim que, no começo da fala, que no carnaval não tem espaço para as catadoras. Isso mudou completamente. 2024 vem dizer também que a nossa sociedade aqui em Belo Horizonte vai ter compromisso com a política socioambiental, vai ter, a partir da valorização das catadoras, dos catadores de recicláveis, a partir de políticas públicas, a partir de conscientização, não tinha espaço até 2024, só que agora, agora não tem jeito de nos tirar. agora chegou chegando com um trabalho efetivo feito aqui pela deputada Bela, que ganhou também suporte ali de outras atuações e que nós vamos fazer esse projeto ampliar, ampliar para o carnaval e ampliar para todas as outras ações do nosso Estado. Então, gente, é isso. Na verdade, eu quero aqui, apesar das minhas severas críticas à prefeitura, no que diz respeito a essa desumanidade cometida com os catadores, eu queria parabenizar a Belotô, que está aqui representada pelo esforço que foi feito. A gente sabe que não é fácil fazer evento, eu tenho muita experiência, acompanho vocês em outras iniciativas aqui. A gente sabe que a expectativa e a fala aqui é para que no ano que vem seja melhor que esses problemas apresentados aqui possam estar na pauta de vocês para um cuidado. e eu tenho certeza que a nossa audiência de avaliação em 2025 vai ser, inclusive, destacando a atuação da prefeitura, que eu tenho certeza que vai ter uma mulher lá à frente recebendo esse título. Boa reunião para vocês. Valeu, Ana. Obrigada. Gente, agora eu vou passar a fala para Pai Joviano, do bloco do Vô Manuel. Bom dia. A bênção. Eu sou representante do bloco do Vô Manuel, da comunidade Vila Senhor dos Passos. É na Lagoinha, ali perto da Pedra Prado Lopes, conhecido também como Buraco Quente. É um bloco novo. Fez dois anos agora. Esse ano nós tivemos muitas dificuldades, muitas mesmo. Ano passado, o primeiro ano, nós tivemos a ajuda da Belotur, nós tivemos a ajuda da BH Trans, nós tivemos a ajuda da polícia, esse ano nós não tivemos a ajuda da Belotur, nem financeira, nem nada, nós não tivemos a ajuda da BH Trans, ela não fechou a rua para nós, a hora que o bloco desceu, quando nós chegamos na rua Itapcirica, porque existe um, lá na Vila do Senhor dos Passos, tem a minha casa, que é o Centro Espírita Pai Manuel de Aruanda, e tem a CCPJO, que é a Casa de Caridade Pai de Alcoa do Oriente, que é do Pai Ricardo, e nós somos muito unidos, e tem o Ori Samba e tem o nosso bloco, e o nosso bloco sai de uma parte da vila, o Ori Samba sai da outra, e nós encontramos na rua Itapcirica, e os dois blocos juntam, nós tocamos juntos, fazemos uma confraternização, esse ano a BH Trans não fechou as ruas para nós passávamos, quando nós chegamos na rua Itapcirica, estava cheio de carro, aí veio uma viatura da polícia e fechou a rua para nós, para nós podermos continuar o cortejo e encontrar com o Ori Samba. Depois que nós passamos do Ori Samba para subir à rua, para voltar para o nosso local que nós concentramos, não estava fechado, nós subimos e carro querendo descer, foi muito complicado esse ano. Infelizmente, o Carnaval de Belo Horizonte realmente está muito bonito, eu estou achando maravilhoso parabenizar a todo mundo que participa do Carnaval, mas, infelizmente, esse ano eu só tenho reclamações. Como eu disse, tem o nosso bloco e o Ori Samba. Na sexta-feira à noite, o Ori Samba sai da porta da casa do pai Ricardo e o meu bloco ensaia perto da minha casa, onde é o meu terreiro. E nós ensaiamos lá, toda a vida ensaiamos lá, porque nós não temos local para ensaiar, é na rua. Infelizmente, aconteceu um fato muito chato esse ano. Nós estávamos ensaiando. Ano passado, como nós fizemos? Nós ficamos ensaiando, o Ori Samba sobe. O Ori Samba é um bloco mais antigo, um bloco que leva mais pessoas do que nós, mas somos amigos, gostamos de encontrar, tocar junto. O Ori Samba sobe, encontra com o nosso bloco lá, nós tocamos um pouquinho junto com eles, depois guardamos nossos instrumentos e o pessoal, o meu mesmo, desce e vai lá para o Ori Samba para nós podermos participar juntos. Esse ano, nós estávamos ensaiando, a polícia chegou e me chamou e falou comigo que eu ia ter que parar de ensaiar porque eu ia atrapalhar o cortejo do Ori Samba. Eu tentei explicar para o tenente e para o sargento que nós ensaiamos o ano inteiro assim, que ano passado foi dessa forma e ele falou comigo que não ia deixar o meu bloco continuar ensaiando, determinou que eu guardasse os instrumentos porque ia atrapalhar. Eu, para não criar casos, para não criar problema, mandei o pessoal guardar os instrumentos e parei o ensaio. Mas aconteceu uma coisa mais chata que me chateou mais ainda. Eu fumo cachimbo e fumar cachimbo não é proibido, não é contra a lei. E eu estava conversando com os militares e estava segurando o cachimbo na minha mão, o sargento deu um tapa na minha mão e falou assim, guarda isso aí que está me incomodando. Isso me incomodou mais do que mandar meu bloco parar de ensaiar, porque foi uma falta de respeito comigo, com um ser humano, uma pessoa mais velha que estava fazendo uma coisa que não é proibido. Eu estava na rua e me incomodou demais isso que ele fez comigo. E, assim, eu fico pensando assim, se o meu bloco tocasse no centro, se o meu bloco tocasse na Savasse, em Santa Tereza, eles mandavam parar? Não. Se o meu bloco fosse de pessoas brancas? Não. Se o meu bloco não fosse de um terreiro de Umbanda, não mandariam parar. Infelizmente. é preconceito contra a religião, por estar na favela, por estar... A maioria das pessoas que tocam serem pretas. É isso que faz com que eles mandem a gente guardar os instrumentos, que façam eu parar de fumar. É por causa da religião. Se fosse um cigarro, eu duvido que ele mandasse eu parar. Mas o cachimbo está ligado na religião. Então, ele mandou que eu parasse. então, é o preconceito contra a nossa religião, prejudicando o nosso bloco, prejudicando o Carnaval de Belo Horizonte, porque atrapalhou. Nós tivemos que parar, não pudemos tocar mais. E eu estou muito preocupado, porque, esse ano, nós vamos ensaiar lá. E eu não sei como vai ser se, quando a gente começar a ensaiar, se a polícia vai lá mandar eu parar de novo. porque, infelizmente, gente, nas comunidades, infelizmente, é assim. Quando eles pegam a gente para Cristo, é toda vez. Então, assim, a tendência agora é toda vez que eu estiver ensaiando, meu bloco estiver ensaiando, dependendo, não estou generalizando, não, do militar que estiver na viatura, ele vai lá e vai criar casos, porque o meu bloco é de terreiro. é simplesmente por isso. É isso que eu queria dizer. Infelizmente, esse ano, eu fiquei muito satisfeito, porque nós conseguimos colocar o bloco para desfilar, nós conseguimos, sem dinheiro, o bloco cresceu, não pudemos colocar mais pessoas na bateria, porque não conseguimos comprar instrumentos, mas, para o ano, nós vamos conseguir, se Deus quiser. Oxóssi e Exu não deixam ninguém na mão, nós vamos comprar, nós vamos arrumar. Mas, assim, eu fiquei muito triste por isso, pelos fatos que aconteceram, e não foi só com o bloco da minha casa, o Gabriel está aqui, foi com o Oriçamba, eu faço parte também do Afronta BH, que é um outro bloco, que é de raiz, de matriz africana também, o Gabriel vai falar também, houve problema também, houve sim. e é difícil as pessoas entenderem assim. Quando nós vamos para a rua com o bloco, lógico, nós estamos querendo fazer carnaval, mas é muito mais além disso, é movimento contra racismo, contra homofobia, contra intolerância religiosa, é muita coisa que está em jogo para nós, mostrar a nossa religião, mostrar a nossa fé. Quando nós estamos descendo uma rua, estamos andando, cantando, um bloco está cantando, e cantando, pegando uma cantiga nossa, da nossa fé, e leva para o bloco, ali vira uma música de carnaval, mas ali tem muita gente que está ali no carnaval que não sabe o que é a nossa religião, só que no carnaval ele não está preocupado com religião, ele está preocupado com carnaval, só que ali ele vai escutar as nossas cantigas, em forma de música de carnaval, sim. Mas vai entender o que é cantar para um Exu, o que é cantar para um Orixá, o que é cantar para um Preto Velho, e isso para nós fazemos bem. E nós precisamos do apoio, seja da Belotur, seja da BH Trans, da Polícia Militar, de todo mundo. Muito obrigado. Obrigada, pai Joviano, meu pai. Eu fico extremamente revoltada, pai, de saber o quanto que a lógica de investimento nos blocos de carnaval não conseguiu olhar e cuidar dos blocos que estão nas vilas, nas favelas. A gente sabe que seu vizinho conseguiu um aporte grande, demorou para chegar, mas vários outros blocos de vilas e favelas não tiveram esse investimento. E esse caso de intervenção da Polícia Militar, conversei à época também com o coronel Micael, que daqui a pouco vai poder falar também, é um caso que não tem outro nome, é racismo religioso. Você bater na mão de um pai de santo porque ele está fumando o seu cachimbo, cachimbo que, aliás, é o símbolo do bloco, não tem outro nome para isso que não racismo religioso, e racismo no Brasil é crime. É importante dizer isso. Gabriel, agora do Oriçamba, com a palavra. Bom dia. Bom dia a todo mundo. Cumprimentar todo mundo aqui, tomando a benção do pai Ricardo, meu pai, pai Joviano. Agradecer à Bela, cumprimentar todo mundo por ela também, porque participar aqui hoje traz para a gente um panorama que não é só checklist do que foi e o que deixou de ser o carnaval, o que vai ser. Então, acho que vou começar pelo que o pai Joviano falou, começar pelos movimentos que a gente faz. O carnaval não é uma festa, ele é um movimento o ano inteiro, é um movimento perene. E falar de movimento, falar do Afronta, que foi um movimento criado pelo RUM, a Reunião Bandista Mineira. O pai Ricardo, o pai Joviano são, as lideranças estão aqui presentes, vou falar um pouquinho disso. O Afronta sai da Praça da Liberdade e vai até a Praça Sete. E, quando a gente fala dos racismos estruturais, dos racismos que estão nas pessoas, a gente tem que pensar como isso acontece dentro das desnormalidades que estão na sociedade. Bom, além da estrutura que é muito precária para uma cidade que tem quase 3 mil terreiros, além de uma estrutura que, às vezes, a gente não consegue mensurar, tem também a subjetividade do carnaval como um todo, que não se trata dos blocos que executam, trata da cidade que nos comporta, trata de cada bar, cada restaurante, cada lugar que, às vezes, fala que está impedindo acesso porque é época de carnaval, mas é porque a gente tem uma corzinha diferente do que eles querem vender. Fala também de um pouco que, às vezes, não pode entrar para tomar um chope, mas o chope está lá no cardápio. Então, acho que a gente precisa pensar nisso. O Afronta teve umas dificuldades que foram questões técnicas, mas eu penso que são coisas que a gente, enquanto promotor de cultura, gestores dos blocos, a gente vai construir uma pauta melhor com o município e o Estado. Mas, em falar de umas outras coisas que meus colegas já falaram, minhas colegas também, sobre o carnaval como um todo. A gente está falando sobre investimento, estamos falando sobre realidade. E uma coisa que eu gostei muito na fala aqui foi que a gente... O que nós estamos fazendo com o carnaval? É cover? Mas a gente está fazendo cover porque a gente não dá conta de viver. a gente não está sendo permitido viver porque a gente canta o que a gente vive. Então, se a gente está repetindo aqui, a gente está repetindo a vida de outras pessoas. Porque alguns blocos recebem os auxílios, mas não recebem o financiamento. Porque a gente tem tratado o carnaval como produto. mas não existe produto sem seus produtores. Eu duvido que aqui todas as pessoas que estão com blocos não fazem seus esforços, colocam todos os seus capitais sociais, todos os seus capitais políticos, todos os seus capitais financeiros para fazer aquele movimento que vai ser importante o ano inteiro para a quebrada, que vai ser importante inteiro para a comunidade, que vai ser importante para o ano inteiro para a cidade. Então, eu sou o Gabriel Moura, sou coordenador do Bloco Afro-Periférico Oriçamba, e venho trazer esse dilema para a gente poder pensar o que são os blocos afro, o que são os blocos periféricos, como é que a gente não está nessa pauta na Comissão Municipal de Cultura também. Porque a gente não quer só um recorte para a nossa, a gente quer entender como esse recorte é feito. O Pai Joviano trouxe, eu vou trazer mais um agravante aqui, acho que esse é o termo, para sexta-feira. Acho que a gente precisa pensar para o Carnaval uma possível forma de qualificação técnica para quem vai estar com a gente na rua. Porque, para a gente que é produtor de cultura, a gente tem que saber de tudo de cor e salteado. E quem está avaliando a gente tem que saber disso também. A gente não quer se eximir da responsabilidade de saber, mas que os outros saibam também como lidar com a gente, da forma do respeito até a forma prática. A gente está falando de confusões que falam assim, olha, cara, nós estamos com uma Kombi, mas isso é um trielétrico. Tem só quatro rodas em uma Kombi e é um trielétrico. Nós estamos falando de situações que falam, ah, seus decibéis estão muito altos, mas não tem ninguém para ferir. Nós estamos falando de situações que o Pai Joviano bem trouxe que têm a ver com o racismo estrutural e religioso. porque quando a gente está caminhando na rua e cantando, se a gente estiver cantando uma Maria Bethânia, ninguém reclama, agora se estiver cantando uma música autoral nossa de Belo Horizonte, está ruim. Então, tudo isso passa por investimentos, tudo isso passa por investir na unidade de vida de cada pessoa. Tudo isso passa por financiar um carnaval o ano inteiro. e, quando eu falo financiar, é para não confundir culturalmente o movimento carnavalesco de Belo Horizonte com o de outros estados. Porque, quando a gente solta alguns auxílios nas vésperas, é para quando a gente vai fazer com empresas pregoeiras que já sabem o que tem que fazer, já sabem como captar e como tem que executar. mas, muitas vezes, cada unidade de vida que está colocando seu cheque mate ali na rua não tem tempo para isso ou, às vezes, precisava fazer isso lá em abril, maio, para o carnaval ser resultado e não ser o produto a ser entregue. Porque, quando a gente está investindo em desenvolvimento econômico, cultura, turismo, filosofia, saúde, educação, meio ambiente, história, gastronomia, economia criativa, a gente está falando de uma organização completa de como esses blocos sobrevivem durante o ano inteiro. Então, a gente precisa pensar novas formas de ampliação e capacitação de quem vai estar com a gente, pensar em como dinamizar esse recurso e falar, não só, olha, temos um tanto, mas temos muitos tantos para todo mundo que estiver pronto para captar. Eu acho que, não vou delongar muito, eu acho que, meus irmãos, já falaram o que a gente está falando, a gente precisa mais pontuar, e é isso, Belo Horizonte já tinha carnaval antes de ter o nome de carnaval. A gente que é preto, a gente que é periférico, a gente já era feliz, e vocês vieram compartilhar essa felicidade com a gente, deram o nome disso que chama carnaval. Então, eu queria deixar por aqui, agradecer muito, viu, Bela? Obrigado à Comissão de Cultura, é um movimento muito importante que vocês estão fazendo, quero agradecer aqui a todos meus irmãos de carnaval, quero parabenizar vocês, uma salva de palmas para a gente que fez o carnaval esse ano, porque sobreviver um ano para fazer o outro já é muito difícil. Então, muito obrigado, Saravá, e a benção. Obrigada. Obrigada, Gabriel. Muito importante, eu acho que é isso mesmo, o carnaval é feito pelo povo de BH, em especial pelo povo periférico, que tem muito brilho, que tem muita alegria, que tem muita cultura, cultura essa que não pode ser criminalizada dessa forma de jeito nenhum. Então, obrigada aí pela sua exposição. E, gente, por falar em cheque mate, por falar em cervejinha, vamos passar agora para dois companheiros do Movimento de Trabalhadores Ambulantes, e aí depois, só para lembrar quem chegou depois, a gente vai descompor a mesa, vou pedir para todo mundo ficar aqui mais embaixo e compõe a segunda mesa. Porque é muita coisa do carnaval e a gente ainda faltou convidar alguns. A gente recebeu aqui uma mensagem justa dos blocos caricatos que deveriam estar aqui e também não conseguimos trazer as escolas de samba. Então, fica aí esse reconhecimento do nosso equívoco. Acho que é importante que a gente fale sobre isso. Temos que fingir que não é ramo, é ramo, porque os blocos caricatos, como eles mesmos disseram aqui, são uma manifestação totalmente democrática, inclusiva, sem distinção de nenhuma etnia, com grandes oficinas gratuitas de percussão, aderecistas e outras atividades semelhantes. Surgiram com os operários que construíram a capital quando subiram carroças, sujos de carvão e saindo, tocando latas na Praça da Liberdade. Somos anteriores ao Corso, aos blocos de rua e às escolas de samba. O Juó Olisson mandou essa mensagem, achei importante ler aqui. Uma salva de palmas para eles, gente, para os blocos caricatos, para as escolas de samba. E vamos tentar produzir outro debate também para corrigir esse erro que nós cometemos aqui nessa audiência de hoje. Passo, então, agora para o André, André, que é representante dos Trabalhadores Sem Direitos. Salve, salve. Bom dia a todos. Bom dia a toda a mesa, bom dia, Bela. Parabéns pela construção. E aqui saudar também todos os trabalhadores, ambulantes, que nesse carnaval foi uma das classes mais prejudicadas, começando lá das filas, como aqui foi falado. as grandes filas. Essa turma, essa classe que não teve o apoio, o apoio que tem que ter, que é necessário, porque é uma classe que constrói o carnaval Deus de lá, de 2009, como a companheira lhe falou. esse ano, essa classe, ela tem aqui vários, vários repúdios com o carnaval beluzantino, carnaval que vem crescendo. A gente, o nosso movimento, por várias vezes, tentou dialogar com os órgãos públicos. e é isso, a gente precisa ter mais construção. Eu acho que a Belo Tu tem que ouvir mais esses trabalhadores, mais esses representantes que estão ali na ponta. lembrar aqui que o carnaval, o carnaval, nós levantamos uma bandeira esse ano falando que o nosso carnaval ele é ambulante, mas, em prática, não foi isso que aconteceu. O carnaval foi direcionado aos grandes empresários, trazendo números grandes de trabalhadores, a própria prefeitura propagandou isso, que era ganhos fáceis, ganhos reais, e todo ano os trabalhadores têm crescido na rua. Não que a cidade não caiba a todos, mas eu acho que a gente tem que começar a dialogar sobre outras mercadorias a ser comercializadas no período do carnaval, não direcionar somente para as bebidas. por que direcionar somente para as bebidas o carnaval, trazendo outros ambulantes a vender o mesmo tipo de bebida, o mesmo tipo de mercadoria? Parece que é uma coisa direcionada para os grandes empresários, e quanto mais ambulantes tiver na rua, mais essas distribuidoras irão lucrar. Então, eu não sou muito de falar, gente, eu sou mais, mas, deixar aqui o meu, deixar o meu, minha palavra aqui, pedir que o trabalhador seja escutado mais pelo poder público, pela polícia militar, que a polícia está ali sempre depois dos brocos, repudiando os trabalhadores, expulsando das ruas, o tempo que o trabalhador tem para trabalhar, não consegue, ali depois, após o broco, é onde que a galera está mais, depois de ter pulado, ter curtido, é a hora que vai curtir, tomar uma cerveja, brincar e tal, a polícia vem retirando todos, todos os trabalhadores, folião da rua, então, assim, a gente fica muito preso, a gente não consegue exercer a nossa atividade como tem que exercer. Valeu, Andrezão. Agora, passar para o Adjailson. Vai lá. Bom dia, Bela, bom dia a toda a mesa, convidados, e lógico, a todos os nossos trabalhadores e trabalhadoras ambulantes que estão hoje aqui. Bom, Bela, hoje eu venho aqui com algumas pautas. Entre uma dessas pautas é o que está sobre a polícia militar do Estado de Minas Gerais. Nessa, depois de muitos e muitas truculências contra os nossos trabalhadores ambulantes, esses trabalhadores, pais e mães de famílias que não são vagabundos. E eles estão ali porque foram credenciados. Esse é uma das minhas partes. Eu acho que a gente, viu, Bela, precisamos conversar mais com a polícia militar para que esses fatos não venham ocorrer novamente. que nós já tivemos vários casos igual a esses com a nossa Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, só que hoje melhorou muito. Mas a polícia militar de Minas Gerais precisamos articular sobre essa situação, porque não é bem visto, não só pelos ambulantes, mas também pelos nossos amigos, cantadores de reciclagem, que sofreram também com essa truculência. Sobre o credenciamento, como já foi falado aí, eu acho que nós precisamos, eu preciso rever, Mará, com quem eu já estive também com o Gilberto Castro, que é o presidente da Belo Tu, a gente precisamos rever o número de credenciamento. Porque é muito bonitinho o prefeito ir nessa imprensa, nessa falar que está dando mais de 20 mil vagas de renda para os ambulantes, que na verdade não é verdade isso, gente. A gente sabe que a gente tem pais e mães de famílias que trabalham o ano todo debaixo de sol, debaixo de chuva, esse sim, esse sim, que tem que ser valorizado e não abrir mais de 20 mil vagas de credenciamento para gente que nunca foi ambulante na vida. E o pior disso tudo, eu mesmo presenciei ônibus vindo de outros estados como Rio, São Paulo e o pior, eu vi, eu mesmo presenciei dois ônibus chegando da cidade de Nanuque e isso é muito triste, a gente vê os nossos pais e mães de famílias sendo prejudicados. Então, Bela, a nossa luta, não só a minha luta, mas a luta de todos nós que brigamos por esses pais e mães de famílias que são prejudicados, principalmente pelos órgãos públicos da nossa cidade. Aí vem o senhor prefeito nessa FUAD, nessa Pá Mídia, nessa falar que tiveram vários lucros, tanto a prefeitura como os lojistas. E os ambulantes? E os ambulantes? Então, aqui deixo o meu repúdio sobre esse carnaval que esses pais e mães de família esperam o ano inteiro, porque são desses grandes eventos que eles tiram seu décimo terceiro. e esse ano foi negativo. Mais uma vez, viu, Bela? Gostaríamos de depois, juntamente com as outras associações, termos uma reunião, um debate melhor com a nossa Polícia Militar de Minas Gerais. Eu acho que é assim, com muito nesse diálogo, que nós vamos buscar nossos objetivos. Muito obrigado a todos e uma excelente tarde para todos. Muito obrigada. Muito obrigada, Adjailson. A gente tem feito uma luta há alguns anos, a campanha Meu Carnaval é Ambulante, porque antes o carnaval já foi, inclusive, fechado para os ambulantes quando teve um carnaval da Rádio 98, há uns 10 anos atrás, tentativa de impedir os ambulantes. depois a luta foi contra o monopólio das bebidas, foi feita até uma ação judicial para evitar o monopólio. A luta para que a gente tivesse um número grande de ambulantes na rua, ela precisa ser equilibrada com também um cálculo do equilíbrio econômico que cada um desses ambulantes terá. E a gente sempre teve uma reivindicação que era de que o trabalho ambulante acontecesse não só no carnaval, mas no ano inteiro. Eu e a vereadora Cida Falabella fizemos junto com os ambulantes um projeto de lei, projeto Rua Viva, que agora virou realidade. Está rolando o edital de credenciamento de 5 mil trabalhadores ambulantes caxeiros para os eventos da cidade e nós vamos comemorar hoje no Centro de Apoio ao Trabalhador Ambulante numa festa que é a festa do líder, não é do Big Brother, vai ser dos ambulantes aqui mesmo, lá no Cata. Quer passar o endereço do Cata, André? Tamoios, não é? Pois é, gente, o endereço é na Tamoios, na Tupis, Rua dos Tupis, 962, próximo ao Mercado Novo, está todo mundo convidado. O edital, ele atende várias pessoas, nós estamos ainda preocupados ainda se todos os ambulantes vão estar nesse edital, mas hoje nós queremos comemorar, porque foi uma luta grande e hoje ele é vitória e realidade. É isso, vamos que vamos. Pessoal, vou pedir agora para quem está sentado na mesa descer, para a gente recompor a nossa mesa. E desde já queria convidar, porque eu vi que ele levantou, talvez tenha outro compromisso também, o Coronel Micael, que é hoje comandante da capital, então, por favor, pode vir aqui para a mesa. vou chamar aqui também a Mará, que está representando a Belo Tour. Vou chamar, alternando aqui também, a Vanessa Portugal, representando aqui o Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino. Vou representar, chamar o André Veloso, do Movimento Tarifa Zero e Bloco Pula Catraca. Vou chamar a Ana Paula Gonçalves, que é da Secretaria de Meio Ambiente. Aloysio Daniel, que é chefe da Polícia Civil. Paula Sena Figueiredo, Secretária Municipal de Cultura. Vou chamar aqui a Marcela Linhares, representando a vereadora Isa Lourença. E o Gustavo, vai ser o Gustavo ou o Misha? Gustavo Bones, representando a vereadora Cida Falabella. A Júlia Galo, presidente da BH Trans. Não, presidente, representando o presidente. É a presidente? Ah, Júlia, maravilhoso. E Adriano Tomaz, da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte. Deixa eu ver se eu deixei alguém de fora aqui, gente. Emanuele, representando. Aqui. A Emanuele, diretora de produtos turísticos da Secult. E o Muniz, do Comitê Fora Zema. E a Joseli Rosa, da presidenta do PSOL. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, gente, rapidamente, já vou passar aqui a fala para a Vanessa Portugal, que esteve presente, junto com o Comitê, em quase todos os blocos de carnaval dessa cidade. foi muito presente a atuação de solidariedade ao povo palestino e a discussão de que, na folia, a gente também precisava politizar esse momento de defesa do povo palestino. Eu considero que, logo depois do carnaval, o posicionamento do presidente Lula e o posicionamento, portanto, do governo brasileiro sobre a causa palestina teve muito a ver também com essa mobilização ampla da sociedade que começou desde que esse genocídio foi instaurado ali no Oriente Médio, na faixa de Gaza. Passo, então, para a Vanessa fazer suas considerações. Gente, bom dia. Quase todos, a Bela pegou pesado, mas a gente foi muito. É, quase todos. Não, olha só, o Comitê Mineiro de Solidariedade à Palestina, ao povo palestino, ele se retomou a sua composição desde que iniciou o novo conflito. E a discussão da participação do carnaval foi uma discussão importante, desde o debate, se uma tragédia, eu não sei se o termo é esse, mas não deixa de ser uma tragédia, devia ou não ser retratada no carnaval. E, claro, a discussão foi que o carnaval é, antes de tudo, resistência. E nada, nesse momento, na história do mundo, nada, nesse momento, na história do mundo, representa maior resistência do que acontece na Palestina. E eu falo isso sem sombra de dúvida. Olha, nós vimos o que aconteceu com a invasão nossa, da América, lá atrás, com a destruição e o genocídio dos indígenas. Nós vemos o que acontece na África, nós vimos o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com o povo judeu. E hoje, a história condena todos esses eventos. ninguem, ninguem, nem o mais safado representante da ultradireita liberal tem coragem de dizer que foi certo. Ninguem. Ninguém tem coragem de dizer. Agora, tem um evento acontecendo no nosso tempo real. no nosso tempo real. Tem um povo sendo exterminado. A resistência do povo palestino é uma coisa inacreditável. Inacreditável. São 70 anos. Foram guerras. São 70 anos de sobrevivência. Peguem o mapa do que é hoje aquela comunidade. como que tem uma resistência por 70 anos e como que eles sobrevivem. Vejam, gente, a faixa de Gaza é uma região do tamanho de Belo Horizonte cercada por arame, muro e patrulhada em tempo integral durante anos, selecionando que tipo de alimento que entra, que tipo de alimento que sai, que medicamento que entra, que medicamento que sai. Para atravessar a faixa de Gaza precisa de indulto, precisa de documentação específica para entrar no restante do território. Frequentemente bombardeada. E vejam, de tempos em tempos, você tem um processo de bombardeio. E olha que coisa planejada. em quase todos os bombardeios, existem alguns alvos privilegiados. Sabe quais são? Ambulâncias e hospitais para impedir crianças de nascerem, para impedir que o povo palestino continue se reproduzindo, para impedir que os feridos sejam socorridos. Isso não é um detalhe. E aí, gente, ninguém aqui está discutindo se temos ou não afinidade religiosa com o Hamas. Ou se temos ou não afinidade religiosa com os árabes. Ou qual é a nossa opinião religiosa sobre o povo judeu. Isso não está em questão. Não é esse o debate. sequer é o debate sobre o posicionamento político de uma ou outra liderança. A discussão aqui é se um povo tem direito de continuar existindo ou não. Esse é o debate. E se nós achamos que genocídio está valendo. Essa é a discussão. Porque, vejam, nós vivemos uma matança generalizada no Brasil justamente com relação ao povo negro. E os indígenas também. Generalizada. E, dicas de passagem, compramos e continuamos, compramos no Armas do Estado de Israel para continuar matando a juventude negra nas periferias de Belo Horizonte. É um negócio de Belo Horizonte, não, do Brasil. Um negócio impressionante. Agora, não dá para nós dizer que tudo bem para o genocídio da Palestina, porque, se tudo bem para o genocídio do Palestino, isso é um método que a gente absolve no mundo que pode exterminar, que pode massacrar um povo. E nós não podemos fazer isso. Não tem justificativa religiosa. Não tem uma Bíblia que diz que existe um povo que pode entrar num território, roubar esse território de outro povo, matar esse povo, para ocupar esse espaço. Gente, eu não sou religiosa, mas não façam isso. Ou não permitam que se façam isso. Porque nenhuma pessoa religiosa honesta de qualquer religião defende isso. Isso é o uso mais mesquinho da fé do povo para justificar a matança. Isso é a volta do que fizeram nas cruzadas. Utilizar a fé do povo para justificar matar um outro povo. Enfim, termino dizendo, voltando para o carnaval. E encerrando aqui. Eu não controlo o meu tempo e eu falo muito e não tenho noção de que estou falando muito. Só para você saber, Vanessa, ali tem. A gente está colocando até cinco por pensar. Então, vou concluir. Então, vejam. Participar do carnaval de Belo Horizonte foi uma alternativa absolutamente correta. Porque nenhum outro evento dialoga tanto. Na atualidade, nesse momento, nenhum outro evento dialoga tanto com a população comum. O que é a população comum? É aquela população que não para duas, três, quatro horas do seu dia para pensar nesses assuntos. Como a gente faz. Duas, três horas é pouco. Para muitas horas do nosso dia para pensar nesses assuntos. O trabalhador comum não faz isso. Vou achar uma palavra melhor do que desgraçadamente. Mas talvez seja isso mesmo. Quando para, para sobre a influência da Record, para sobre a influência da Rede Globo, para sobre a influência da Bandeirantes, para sobre a influência de uma imprensa maldita que distorce os fatos e que coloca o oprimido como sendo o opressor. Coloca o oprimido na condição de bandido, na condição de marginal. Então, é muito importante que no carnaval a gente dialogasse. E, claro, foi uma ação conjunta do comitê com os blocos. Foi feito um chamado aos blocos anteriormente. Então, não foi uma coisa do comitê só ocupando os espaços. Em muitos blocos que a gente chegava, os blocos mesmo já tinham organizado qual seria a intervenção. E foi muito importante cruzar esses dois momentos. E paro por aqui, gente, não vou me atrever a falar sobre as questões específicas do carnaval, mesmo porque não precisa. A mesa anterior tem muito mais condição de falar sobre isso. Mas aqui, prestar toda a nossa solidariedade a algumas das questões citadas, em especial ao episódio do cachimbo. Porque é relatado pelo Pai Joviano aqui. Eu não vi todas as falas. Porque é isso. Todas as expressões de racismo, todas as expressões de ódio sobre um povo, elas precisam ser detectadas e elas precisam ser enfrentadas de imediato. Obrigada pela atenção, gente. Obrigada, Vanessa. Parabéns pela atuação de todo o comitê. Fiz essa menção também nas redes, mas não podia deixar de fazer aqui também, pessoalmente, a importância que foi ver a atuação do comitê no carnaval. Vou passar agora para o André Veloso, representante do movimento Tarifa Zero e bloco Pula Catraca. Bom dia, gente. Obrigado, Bela. Agradecer o convite e a presença aqui. A gente tem um bloquinho, que se chama Pula Catraca, que o nosso bloco ainda é sempre 2009, porque a gente está bem pequenininho ainda. Na verdade, a gente cresceu bastante depois da pandemia, ele deu uma diminuída, curiosamente. Mas a gente seguia o nome do bloco mesmo. A ideia do bloco era acessar o transporte público pulando catraca, que nem o Tianzinho fazia. Não com a magnitude que o Tianzinho fez os pulos de catraca. Mas a gente, às vezes que a gente fez isso durante o Carnaval, sempre a gente precisou de alguma mediação, porque os funcionários da segurança metroviária ficavam muito bravos com a gente. Mas esse é um ponto que eu queria falar, na verdade, é o seguinte, a gente foi chamado aqui para falar sobre a mobilidade no Carnaval e sobre esse crescimento que o Carnaval de Belo Horizonte teve e o significado que ele tem para a região, para a cidade, para a região e para a cultura. Então, quando foi mencionado aqui de passagem que a questão da ida do Tianzinho da Zona Norte, da Zona Norte da cidade para o centro da cidade pelo metrô, esse ano foi muito mais complicada, e isso tem um motivo concreto que é a privatização do metrô e o desfinanciamento que tem ocorrido com a precarização. A gente tem relatos de metroviários que continuam trabalhando lá mesmo depois da privatização, que, por exemplo, o setor de manutenção tinha mais de 20 funcionários, hoje ele tem 4, 5. A gente vê os acontecimentos cotidianos não envolvendo o Carnaval, de pane, de falta de horários, etc., e a gente entende como que isso afeta o dia a dia das pessoas, e quando você tem um evento do porte do Carnaval de Belo Horizonte crescendo ano a ano, atraindo 5,5 milhões de pessoas, você precisa de uma operação especial no transporte público. Você não pode contar que a mobilidade das pessoas vai ser feita de maneira individual, motorizada, por uma série de razões. Uma, porque nem todo mundo tem condições de fazer isso. Duas, é porque, se todo mundo fizer isso, ainda mais com a cidade com várias vias fechadas, o trânsito da cidade para. E, terceiro, mais importante, é que é perigoso. É uma questão de saúde pública, principalmente no Carnaval, em que as pessoas estão, tanto os transeuntes, pedestres, quanto as pessoas que vão se deslocar podem estar mais alcoolizadas. Então, é uma questão de garantir o Carnaval ocorrer, de fato, que ele seja feito com transporte público, e transporte público abundante, frequente e acessível. E, para que isso possa acontecer, precisamos da parceria do poder público, tanto a prefeitura de Belo Horizonte quanto o governo do Estado. Quando começamos o bloco, também fornecemos, em 2014, 2015, quando ainda tinha muito... O Carnaval ainda era relativamente pequeno na cidade, em comparação com o que é hoje. Fizemos uma buzona sem catracas, colocamos ônibus de graça para rodar na cidade. Era só um ônibus, era só uma intervenção, era só uma ação que estávamos fazendo. Curiosamente ou não, a Skol patrocinou o Carnaval de Belo Horizonte de 2016 a 2020, colocando ônibus de graça na cidade. Nessa época, não fizemos isso, até porque não precisávamos. Foram 35 veículos, deu algum porte de atendimento para a cidade, e, esse ano, o mandato da Bela fez um ofício pedindo que não só o transporte fosse gratuito, tanto para a prefeitura de Belo Horizonte quanto para o governo do estado, mas que ele fosse, aumentasse a frequência. A prefeitura de Belo Horizonte atendeu parcialmente, porque até aumentou a frequência de circulação dos ônibus, não diminuiu o preço, e o governo do estado ignorou completamente. um evento em que você tem a juventude de várias cidades da região metropolitana acessando o município, acessando o carnaval. Ele é periférico, mas ele ocorre em grande medida no centro da cidade de Belo Horizonte. Você teve várias pessoas sendo prejudicadas, não conseguindo acessar, ou tendo que resolver de outras maneiras a sua ida ao carnaval. Então, o que a gente pede para concluir, o que a gente pede do governo, da prefeitura, e principalmente do governo do estado, agora, no dia 29 de fevereiro, faltando um ano para o próximo carnaval, é que haja, de fato, um planejamento e a criação de um instrumento de financiamento do sistema de transporte público para que isso possa ocorrer, para que o transporte possa ser gratuito, frequente e abundante com linhas especiais no próximo carnaval. Existe esse instrumento em Belo Horizonte, desde julho de 2023, o subsídio tarifário é uma realidade. Então, qualquer transporte pode ser gratuito e financiado indiretamente, mas esse instrumento ainda não existe na região metropolitana e não existe para o metrô. Então, essa é a nossa demanda, não é uma coisa absurda, não é um gasto, não é uma despesa, é um investimento que o governo estaria fazendo, inclusive, para trazer e democratizar, de fato, a festa na cidade. É isso, gente, obrigado. Valeu, André. Vou agora passar, gente, para... Aqui o Gustavo Bones, representando a vereadora Cida Falabella. Bom dia. Bom dia, colegas carnavalescas. Obrigado, Bela, pelo convite. É muito bom estar aqui nesse Acheque Contagia. Eu queria dizer que hoje a vereadora Cida Falabella está em Belém do Pará, a convite da ONU Mulheres, fazendo uma discussão sobre as políticas de cuidados na América Latina. Então, infelizmente, eu estou aqui representando ela. Peço que vocês me imaginem sendo Cida, já que nós somos do teatro. Eu queria contar para vocês que a Cida Falabella, nossa vereadora da cultura, da arte, do carnaval, compõe hoje o grupo de trabalho do carnaval na Câmara Municipal de Belo Horizonte, junto com outros vereadores. E, no ano passado, a gente fez um estudo profundo sobre o carnaval de Belo Horizonte. Visitamos várias iniciativas carnavalescas, várias delas estão aqui hoje. Foi incrível ouvi-los, ouvi-las. Nós também levantamos dados sobre o carnaval de Belo Horizonte, fizemos uma série de pedidos de informação para ter uma série histórica sobre o fenômeno que é o carnaval de Belo Horizonte. e estamos discutindo uma política pública estruturante, continuada, para uma das maiores festas populares do planeta, porque o carnaval de Belo Horizonte hoje é uma das maiores festas do Brasil, e nós somos um dos maiores países do mundo, portanto, eu não tenho a menor dúvida em afirmar para vocês que nós temos o carnaval mais brilhante do planeta Terra. Bom, a Bela falou um pouco dos blocos caricatos, das escolas de samba, e eu queria registrar que nós também conversamos com a Associação dos Blocos, com o Juollison, com as escolas de samba, e que o que nós vemos nos últimos 15 anos em Belo Horizonte, 10, 15 anos, é uma espécie de terceira onda do carnaval da nossa cidade, porque os blocos caricatos começaram a sair aqui mesmo antes da nossa cidade ser inaugurada. Então, eles são uma expressão genuína e única. Só existe bloco caricato em BH em nenhuma outra cidade do Brasil. Então, eles são a história, a continuidade e o futuro do nosso carnaval. Então, desde 1890, que nós já somos a vanguarda no carnaval mundial. E também lembrar que, na década de 1980, nós tínhamos o maior carnaval de passarela do Brasil. As maiores escolas de samba, os desfiles, os foliões, os enredos, os sambas-enredos, os carros alegóricos, eram uma referência para o Brasil. Então, nos últimos 15 anos, nós estamos agora descobrindo, inventando de novo um novo carnaval, que é o carnaval de rua. Sem esquecer das escolas de samba, dos blocos caricatos, mas que o carnaval de rua é essa terceira onda de uma cidade que sempre pulou o carnaval. Bom, esses 15 anos, então, nos trazem uma especificidade do carnaval de Belo Horizonte, que é uma festa popular, democrática, aberta, sem camarotes, sem abadás, sem dividir a população, quem pode pular e quem não pode, que mistura quem pula, quem trabalha, quem trabalha, pula, quem pula, trabalha. Então, essa é uma identidade que precisa ser preservada em qualquer política pública que a gente for discutir. Também queria lembrar que a gente fala muito de turismo, mas que o nosso carnaval é local, 85% dos foliões são de BH ou da região metropolitana, vêm e voltam no mesmo dia. Então, estimular a rede hoteleira, transformar em economia, isso tudo é incrível, mas a gente tem que pensar no carnaval feito para a nossa população, para o nosso povo, feito por nós, para nós, e que é feito o ano inteiro. Não só ensaio, mas as criações, as brincadeiras, as festas, elas acontecem o ano inteiro. A criação carnavalesca não para. E a festa é um fenômeno de alguns dias, infelizmente. Eu sou um folião de marca maior, assim como a vereadora Cida. Essa festa tem um marco temporal, mas ela acontece o ano inteiro. E, por isso, a gente fala em cultura do carnaval. Mais do que em turismo e evento, a gente precisa pensar na cultura continuada do carnaval de BH. Hoje, então, a gente tem a festa de rua com os blocos de rua, os blocos afro, afroperiféricos, e o carnaval de passarela com as escolas de samba e os blocos caricatos. Nesse GT, que eu falei para vocês mais cedo, que a gente fez uma espécie de... uma semi-conclusão no final do ano passado, a gente tirou uma série de recomendações para o poder público que estão... que eu vou ler rapidamente, porque muitas já foram faladas aqui. Então, a gente está discutindo como fomentar a cultura do carnaval, como consolidar o debate sobre uma lei geral do carnaval de Belo Horizonte, criar um plano de acessibilidade do carnaval, ampliar a interlocução da prefeitura com o governo do Estado. Essa briga não interessa a ninguém e elas precisam trabalhar de forma compartilhada e complementar. Nós precisamos aumentar os valores de fomento e antecipar o repasse dos recursos para os blocos escolas e blocos caricatos, e criar um financiamento específico para os blocos afro, que ainda não existe. Promover ações de formação e capacitação durante o ano inteiro. Ampliar o diálogo com a segurança pública, que é sempre um desafio. Nós já vimos vários relatos aqui hoje. Principalmente nos cortes de dispersões periféricos e afro. assegurar sedes, quadras, espaços para ensaio, barracões para as iniciativas carnavalescas. Só uma escola de samba de BH tem quadra hoje. Isso é bem assustador. E simplificar o licenciamento, os desfiles, tornar isso mais fácil. Para concluir, pessoal, eu queria lembrar que, em 2024, nós ainda estamos analisando esses dados, eu espero que a Mará fale um pouco mais deles, sobre o carnaval de 2024. Mas eu queria lembrar que a BBC, aquela agência internacional de notícias, falou que o carnaval de BH é a nova sensação do carnaval brasileiro. E que a Rede Globo entrou com inserções ao vivo ao longo de todo o carnaval na sua programação. Não foi isso que fez o nosso carnaval ser grande, mas isso mostra o tanto que ele está gigantesco. Queria dizer que é inegável a consolidação da voz dos trabalhadores e das trabalhadoras ambulantes no projeto Recicla Belô. Não tem como voltar atrás. É incrível o trabalho que vocês já faziam e começaram a fazer esse ano. a consolidação da voz dos catadores. E a deputada Ana Paula falou muito bem sobre os problemas que nós tivemos no cadastro. E eu queria falar do pessoal da limpeza, que eu, como fulião, vi que esse ano foi diferente, foi melhor, e foi incrível vê-los trabalhando. Eu achei que a Vanessa falou muito bem da Palestina, mas queria registrar que eu vi muitas bandeiras, muitos adesivos, muitas ações espontâneas, inclusive no Então Brilha. A gente experimentou esse circuito sonorizado, que é uma experiência e é uma iniciativa isolada. Ela não é o Carnaval de Belo Horizonte, está longe de ser. Pode ter sido uma coisa legal, e a gente precisa avaliar isso. Mas isso foi feito com o dinheiro da Lei de Incentivo à Cultura. e o Estado precisa discutir como vai aplicar esse recurso, com transparência, com critérios, e colocar para a gente como esse dinheiro vai ser gasto. E dizer também, já avaliando a história com o governo Zema, que ninguém está falando do Carnaval do interior, e que o governo Zema anunciou uma série de ações que ninguém sabe o que é, e que a gente precisa, então, descobrir, entender, discutir e voltar a falar do Carnaval feito no interior de Minas. Estamos na Assembleia Legislativa e BH, o Carnaval mais brilhante do planeta, mas não é o único Carnaval de Minas Gerais. A gente tem que lembrar disso também. Para concluir, eu queria falar que eu escutei um podcast muito bom essa semana, que fala do Carnaval, que o Carnaval é o direito à cidade, a curtir a rua, a fruir a rua, a brincar, a ser disruptivo. Também é o direito à arte e cultura. São várias linguagens artísticas que se expressam no Carnaval, e isso é um direito. E também é um direito ao protesto. E isso não pode ser cerceado, não pode ser julgado. E protesto, nem todo protesto tem um nome ou um governo direto. Ele é contra as instituições, contra o passado, contra os governos, contra o que a gente nem sabe o que é, mas é um protesto. Então, o Carnaval de Belo Horizonte está bombando, já bombava e está bombando. Queria pedir desculpa pelo tempo que eu gastei, mas pelo fato de a gente estar nesse GT, nós combinamos que teríamos que correr, mas falar um bocado. Muito obrigado, Bela e colegas. Vamos seguir esse debate. Queria chamar vocês também para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, onde a gente vai seguir essas conversas. E parabéns à Belotur, essa moça é uma das maiores especialistas do Carnaval do Brasil, e essa continuidade é essencial. Muito obrigado. Maravilha, Gô. Nosso abraço para a Cida, que está nos representando na discussão de uma economia de cuidado. E, com certeza, desde que a gabinetona começou, eu acho que o debate do Carnaval tem sido sistemático, e muito em função também do trabalho da Cida, que culmina depois no reconhecimento de toda a casa de que discutir uma política do Carnaval é importante. Estamos ansiosos para haver uma lei do Carnaval na nossa cidade que seja construída, de fato, de baixo para cima, não a partir do interesse dos poderosos. E vamos que vamos. Vou passar agora para a Marcela Linhares, que está representando a Isa Lourença. Cadê a Marcelinha? Aí. Boa tarde. E que também está envolvida em muitos blocos há muito tempo. Grato da Deus. Boa tarde, gente. Sou a Marcela. Estou aqui hoje, como a Bela disse, estou bem envolvida com o Carnaval, sou produtora, batuqueira de rua, regente, tudo o que tem para fazer no Carnaval, acho que eu já fiz. Mas hoje estou aqui representando o mandato da vereadora Isa Lourença, que também não pôde estar presente, porque está cumprindo uma visita técnica no Centro de Referência LGBT, que sofreu um ataque da extrema-direita nos últimos dias. Então, Isa está lá no Centro de Referência agora fazendo essa visita. E eu vim aqui também como assessora do mandato, que acompanha a pauta do Carnaval. Queria cumprimentar os blocos, os ambulantes, os catadores, os blocos caricatos, as escolas de samba, os foliões, todo mundo que faz o Carnaval da nossa cidade. Eu ia lembrar aqui também, mas o Gustavo já fez isso muito bem, dos trabalhos do GT Carnaval, da Câmara de Belo Horizonte, que está fazendo um trabalho excelente sob relatoria da vereadora Cida Falabella. Eu sugiro e convido todos os blocos e outros fazedores do Carnaval para acompanharem os trabalhos desse GT, que deve continuar com suas discussões esse semestre. É muito importante para nós esse GT, porque ele traz dados, informações e levantamentos que são importantes para nós construirmos política pública de Carnaval na nossa cidade. Acho que é uma grande questão para os blocos hoje e para outras organizações a gente ter garantido o nosso direito ao Carnaval, porque a gente fala muito dos blocos que têm trios etc., mas e os blocos de bairro, os blocos que saem sem caminhão de som também precisam ter o seu direito e o seu acesso ao Carnaval garantidos pela nossa cidade. Eu queria agradecer também muito à Bela e à Comissão de Cultura por trazer essa audiência aqui. Eu acompanho audiências sobre o Carnaval de Belo Horizonte na Câmara de Belo Horizonte há muitos anos, mas é fundamental, principalmente com a virada de chave da participação do Estado nesse ano, que a gente traga essa discussão com mais força aqui para dentro da Assembleia também. Porque esse ano foi uma... Já não é a primeira vez que tem a participação do Estado sob o governo do Zema no Carnaval de Belo Horizonte. A gente lembra em 2020, quando foram embargados vários carros de som na semana do Carnaval, então já começou uma participação mais incisiva do governo do Estado, mas desde o ano passado, essa participação se transformou em uma tentativa de proximidade. Uma proximidade sem aproximação prévia com os blocos, um grande aporte de recursos que teve esse ano, e isso precisa ser falado, porque como é que um carnaval recebe um aporte de 20 milhões de reais, sendo que 6 milhões vão para propaganda em outros estados, sendo a garantia que os blocos aqui vão ter condições, estrutura suficiente para receber esse tanto de turista que está sendo convidado para vir para cá. Então, são 6 milhões em propaganda, e para os blocos aqui, como é que fica a situação? Você vê que tem o tanto de bloco que chega em janeiro sem saber se vai ter recurso para alugar um caminhão de som. Um tanto de bloco, gente, não é bloco... Não é necessariamente bloco de pequeno porte, não, são blocos de grande porte. O Então Brilha, por exemplo, que a Mariana falou aqui anteriormente, não foi contemplado em nenhum edital esse ano. Um mês antes do Carnaval, não tinha nenhum patrocínio, posso falar disso aqui, não tinha noção de como que ia sair. É um grande bloco da nossa cidade, inclusive todo o poder público usa fotos do bloco para várias divulgações, mas o recurso não estava lá. Então, as pessoas acham que só porque o nosso Carnaval cresceu demais, a situação já está resolvida e não está. Então, 20 milhões de reais é um recurso muito significativo para entrar no nosso Carnaval sem uma distribuição clara, democrática, transparente, antecipada. É muito grave que os recursos carnavalescos só cheguem também na conta dos blocos na semana antes do feriado, sendo que o período oficial do Carnaval de Belo Horizonte começa dois finais de semana antes. Então, teve bloco que saiu nos dois primeiros finais de semana, que foi contemplado com recurso público, e saiu endividado, porque tem que sair, a nossa data é essa, já está tudo cadastrado, o recurso só vem depois. Os blocos não têm condição de fazer isso, não tem dinheiro em caixa, é dívida mesmo. Então, quando vocês verem Carnaval fazendo duas semanas antes, esse pessoal está todo endividado, está todo mundo sem recurso. E isso também não é um problema de agora, é um problema que já vem há vários anos, a gente sabe como é que o orçamento público é uma questão, mas também já são muitos anos do crescimento do Carnaval e com o aporte público, para isso não ter sido resolvido. Queria também cumprimentar aqui uma fala que a Macaé fez lá no começo, sobre o candando como política pública, e queria falar também sobre essa ação dos catadores como política pública. É um absurdo a gente chegar aqui no Carnaval de 2024 e um mês antes do Carnaval também não saber como é que vai ser a situação dos catadores, não saber como é que vai ser a situação dos blocos afro. Então, isso tudo precisa ter uma política permanente, não só durante o período de Carnaval, mas uma coisa que a gente falou muito no GT de Carnaval ao longo do semestre passado foi sobre a cultura do Carnaval em Belo Horizonte, que é a gente fortalecer os blocos, escolas de samba e afins, durante todo o ano, para um trabalho recorrente. Como é que a gente fala de uma das maiores festas do planeta, sendo que a gente não tem nem lugar para ensaiar para os blocos na cidade? Como é que tem tanto espaço público ocioso que não vira espaço para o Carnaval de Belo Horizonte? Então, queria só dizer que a gente está muito atento no mandato a todas essas questões, com maior proximidade, por isso ser uma vereadora negra e ter maior atuação na pauta antirracista. Então, temos mais proximidade com os blocos afro, as discussões que os envolvem, mas estamos atentos a tudo que acontece no Carnaval de Belo Horizonte. Antes de encerrar, só queria lembrar de mais uma situação, porque o nosso colega falou na mesa anterior sobre a situação da polícia militar com os ambulantes, e nós vimos também no Carnaval, uma situação que foi muito chata, e não foi só em um bloco, foram em vários blocos, do bloco encerrar, está na dispersão, a via já liberada, e a polícia ficar transitando no quarteirão onde as pessoas estão, e acendendo sirene para os trabalhadores que estão ali fazendo o trabalho de catador. Então, a polícia encostando o carro a 50 centímetros de um trabalhador que está ali fazendo, catando as latas ali no final, fazendo um serviço fundamental para a cidade, porque não é só liberar a via, a via já está liberada. O serviço de catador, que é fundamental, e a polícia ali acendendo sirene. Não tem a menor necessidade de um comportamento desse. Acho que as coisas podem ser feitas de forma diferente, pode sair da viatura, pode conversar, esperar ali, porque o negócio já está terminando. Então, são essas questões que a gente queria trazer pelo mandato. Queria agradecer mais uma vez à Bela. E é isso. Obrigada, gente. Desculpe estender o tempo. Obrigada, Marcela. Um abraço nosso para a Isa. Vou agora passar para a Joseli, para que possa fazer também ali do púlpito. Joseli, que é presidenta do PSOL, que fez também parte da campanha do Não é Não. Boa tarde a todos, a todas e a todos presentes. Primeiramente, queria pedir a benção ao meu pai Joviano, a benção ao meu pai Ricardo, a benção a Gabriel, Mucuiu, para quem é de Mucuiu, Axé para quem é de Axé. Meu nome é Joseli, como já foi falado agora. Estou atualmente como presidente do PSOL Belo Horizonte. E aí queria agradecer à deputada Bela Gonçalves e a todos aqui à mesa presente, que eu acho muito importante e necessário a discussão para pensar a construção de uma política pública para o Carnaval. E a gente fala, como todos aqui já antecederam, falaram que a luta do Carnaval é uma luta comunitária, é uma luta do povo com o povo para o povo. Eu fico aqui lembrando, eu sou cria da Pedreira Prodo Lopes, da PPL, e ali, há uns anos, há mais ou menos cinco anos de idade, quando eu tinha, a gente construía as roupas, as fantasias para a Escola Unidos do Guarani. E, sim, até mandei mensagem para o Gleison, que é um dos presidentes da Escola de Samba Unidos do Guarani, que fazem falta aqui na mesa presente. E esse ano, nesse trabalho, enquanto também presidente do PSOL, fazendo esse processo muito importante de uma política para pensar ao não-assédio de nós, mulheres, circulei, em média, quase 30, seja blocos, e também passei algumas escolas de samba. E queria iniciar a minha fala fazendo essa lembrança de quando, na infância, na Pedreira, a gente ficava ali costurando aquelas fantasias que eram os retalhos das nossas vozes, os retalhos que vinham também do Rio de Janeiro e São Paulo, e aí entendendo que o fruto do Carnaval sempre também se deu nas favelas, nas periferias. Então, é um fruto que também é sempre... A gente tem que lembrar de quem veio antes, que, quando a gente fala sobre os nossos passos, vem de longe. Então, a Unidos do Guarani, que foi uma das primeiras escolas de samba aqui, em Belo Horizonte, de 60 anos, esse ano eu fui desfilar em conjuntamente, e aí dizer também, ali dizer de como é, de como é estar fazendo parte desse desfile também, que é um pouco muito desassistido, a maioria das comunidades das escolas de samba ficam ali até 4 horas, 5 horas da manhã, mamal com água para beber, enquanto isso tem também um camarim ao lado, que tem todas as comidas e bebidas. Então, como a gente também pode pensar em uma infraestrutura para as escolas de samba que estão desfilando ali, que fica a noite inteira, que mamal tem condições de colocar a sua escola de samba para colocar na Afonso Pena. Então, eu já começo fazendo essa crítica no sentido, desde o processo da alimentação, desde o processo de acompanhamento nos barracões, nas favelas, que é o lugar que a gente fala, que esse é o nosso lugar, e aí até dando um salve para dizer dessa importância também, que hoje, se a gente tem essa construção, é que é forte, que é do povo na cidade. Então, a gente fala que o carnaval é da cidade, é com a cidade, mas também dizendo tudo o que já foi falado com relação aos descasos e também à falta de orçamento, à falta de dinheiro mesmo para que o carnaval ficasse mais ainda bonito do que ele está. Nesse ano, a gente fez, enquanto pessoal nacional, uma campanha muito importante, junto com o setorial de mulheres, que é se pedir para parar, se ela pediu para parar, parou, que é o não é não. A gente entende muito importante sobre o processo do assédio, e aí foi uma luta também das redes de mulheres, de grupos de mulheres, como o 8M, um processo de formação e de educação sobre o assédio no carnaval, seja em qualquer época do ano. Esse ano foi algo muito positivo, no sentido que nós encontramos várias companheiras e companheiros, assim como o do PSOL, como outros partidos, que colocaram o projeto na rua e colocaram o seu corpo na rua para um processo também de combate ao assédio ao nosso corpo, de combate à importunação sexual. Então, fomos para a rua com o nosso leque, conversamos, dialogamos, e a gente faz o teste do pescoço. Eu faço o teste do pescoço. Como agora? Eu faço o teste do pescoço. Fazem o teste do pescoço. Fazer o teste do pescoço é quando a gente dá uma olhada e vê quais são os corpos que ainda estão ocupando e ocupam a gestão pública de Belo Horizonte, de Minas Gerais e do Brasil. Quem está à frente para falar dos nossos corpos e as nossas corpas? Quando eu falo do carnaval, a primeira coisa, quando eu cheguei em Portugal, foi as pessoas olharem para mim e falar não boa tarde ou boa noite, mas dizer carnaval, mulata, você samba? Porque ainda estão colocados os nossos corpos, corpos de mulheres negras, esse lugar ainda como só, vocês são só feitas para dançar. Nesse lugar muito ainda de desvalorização também intelectual, onde a gente pode ocupar também esses espaços. E aí, quando as nossas companheiras do Recicle, quando os nossos companheiros amigos camelô vão falar do carnaval, muitas foliões vieram pular carnaval. Mas a gente também fez o teste do pescoço, várias mulheres, mulheres negras, trabalhadoras com seus filhos, três, quatro filhos, empurrando seus carrinhos com condições muito precárias. E essa precariedade, a gente ainda fala do nosso corpo preto, que é esse corpo preto de mulheres que ainda está nesse lugar de submissão, de empurrar a caixa. E não estou dizendo que seja ruim, não estou dizendo que seja ruim também o trabalho de reciclagem, mas a gente também precisa de estar em outros lugares de poder, porque é preciso também que a gente esteja também catando os papéis, mas que as pessoas não olhem só para a gente nesse lugar que a gente fala que é afeto seletivo. Precisamos de construir políticas públicas. E o carnaval é para uma política pública. Precisamos de sentar junto com a DEPIR, que é a Secretaria de Igualdade Racial, e colocar dinheiro. Não adianta ter só uma gestão sem recurso. Então, chamar para um planejamento o ano inteiro com recurso, seja emenda parlamentar, nossa companheira tanto Bela quanto Isa, quanto Cida Lourença, que é do nosso partido, sempre estar ali também incentivando para uma luta e um processo de letramento racial. Nós só vamos acabar com a desigualdade do Brasil quando realmente entendermos que há também o processo estrutural e estruturante do racismo. Ainda existem corpos e corpas que, sim, só ficam limpando a rua, e isso não é algo ruim, que é um trabalho digno, mas precisamos também de tirar e sair desse lugar. Então, o nosso trabalho que nós fizemos enquanto pessoal foi para a rua, é ir na rua, comunicar com o povo, falar para o povo, fazer essa circulação, fazer o giro e a gira que é necessária, mas também precisamos de ocupar esses lugares. Precisamos de ter outras pessoas também sentando nesses lugares com os nossos corpos, com as nossas histórias, porque falam das nossas favelas, mas nós não estamos nesses lugares sentados aqui para construir políticas públicas do nosso jeito, da nossa forma, porque é isso, todo mundo falou, coloca o carnaval na nossa mão, nós entregamos, entregamos de bom grado. O nosso pai joviano, que foi ali sem um real, sem um investimento, foi os filhos de santos que ajudaram, seja com a água, seja empurrando o carrinho, seja emprestando o carro, mais o bloco saiu, porque é isso, nós nunca perdemos a esperança de que nós possamos galgar lugares diferentes e oportunidades que é que nos falta. Então, obrigada, deputada Bela, a todos aqui presentes também. É importante nós pensarmos em uma política pública de igualdade racial, porque, quando nós pensamos em uma política pública de uma igualdade racial, nós realmente mexemos na estrutura, e, literalmente, quando uma mulher preta, ela avança, toda a sociedade avança junto com ela. Então, se nós ocupamos esses lugares e precisamos ainda de falar desses lugares, que é isso. Então, faltou também, eu acho que esse ano, assim como nós incentivamos e teve um avanço na política pública do não é não, do não há sede, então, também queria um retorno aqui das pessoas, seja da prefeitura e também do Estado, com relação a alguns índices, e também teve um local de apoio que foi na Praça da Liberdade, para qualquer mulher que se sentisse, que fosse assediada, então teve aquele espaço ali de acolhimento, então, queria um retorno de se teve algum número, como que foi também a abordagem e também a forma de acolhimento dessas mulheres, caso tivesse, chegou a alguma denúncia, e aí a gente pensar mesmo com alguns encaminhamentos de processos mesmo estruturantes, de políticas públicas para a nossa população preta, para um letramento racial, que seja o ano todo, mas também que tivesse investimento, porque eu acho que isso também já ajudaria muito para quem está lá na ponta, para quem está na favela, para quem está na periferia, e reconhecer o trabalho das escolas de samba, dos blocos de periferias e vilas e favelas, e também porque a gente fala se é trabalhar para a cidade, a gente também trabalha para a cidade, mas para além da contorno. Muito obrigada, bom dia, boa tarde, e muito Axé. Obrigada, José Lee, Axé. Agora o nosso último convidado da Sociedade Civil, Muniz, que é do coletivo Alvorada, também, enfim, um grande ativista da cultura de Belo Horizonte. Já é boa tarde, apesar de a gente falar que a gente só fala boa tarde depois de almoçado, mas boa tarde a vocês. Bela, muito obrigado por estar abrindo esta audiência pública para a gente conversar. Primeiro, eu sou muniz, eu sou do coletivo Alvorada, eu tenho um bloco de carnaval chamado Bloco do Padreco, no bairro Padre Eustáquio. São 13 anos, a gente está aí nessa luta desde a retomada do carnaval de Belo Horizonte. Naquele momento, como já foi dito, o carnaval era proibido pelo prefeito Márcio Lacerda, então a gente lá do Padre Eustáquio resolvemos sair pré-carnaval no dia da Banda Mole, para a gente driblar a polícia que prendia as pessoas que estavam nas ruas por ordem do Estado, tomando os instrumentos, então a gente é um bloco de pré-carnaval, a gente sempre sai no sábado pré-carnaval. Então, eu quero começar essa fala dizendo que a gente nunca pode esquecer que o carnaval é um ato cultural, é um ato artístico, mas é um ato político. Historicamente, a gente sabe que o carnaval no Brasil existe graças à resistência do povo negro que lutou durante séculos para manter essa festa nas periferias, nas comunidades e nas favelas. Então, se a gente hoje tem um carnaval, é graças a esse povo negro. E num processo de resistência política. Então, é muito importante que os fazedores de carnaval da cidade de Belo Horizonte nunca deixe de ter esse diálogo, tanto com a sua bateria, com os fazedores, como com os foliões. Isso é um ato político. O que nós estamos fazendo aqui é um ato político. É um ato de reivindicação aos direitos dos povos negros, indígenas, mulheres, às religiões de cultura de matriz africana, aos catadores de material reciclado. Tudo isso é um ato político. E isso é extremamente importante a gente estar conversando com os nossos foliões e com as pessoas que fazem o carnaval de Belo Horizonte. E o coletivo Alvorada, a gente tem essa pegada de fazer do carnaval um momento de reflexão. Nós fizemos aí na época do golpe contra a presidenta Dilma, o Fora Temer, depois teve Lula Livre, foi golpe sim. E a gente sempre teve esse trabalho na cidade. Esse ano, nós nos juntamos com a Frente Fora Zema. Por que a gente trouxe esse tema para dentro de Belo Horizonte? Nós percebemos, Bela, que o governador Zema, apesar dos seus cinco anos de mandato, nunca ter apoiado o carnaval de Belo Horizonte, depois da ação vergonhosa que foi o Conselho Estadual de Cultura de Belo Horizonte, onde eu estava presente, onde foi feito de tudo para que a gente não tivesse representatividade no encontro nacional, depois de dez anos sem conferências, porque desde quando aconteceu o golpe, todas as conferências de cultura foram suspensas nesse país, Belo Horizonte manteve por muita força dos artistas de Belo Horizonte, nós tivemos uma conferência que foi uma lástima no Estado. Para vocês terem uma ideia, no último dia de conferência, na quarta-feira, eu cheguei no Teatro Francisco Nunes às oito horas da manhã e saí uma hora da manhã sem água, sem comida, sem nada, e uma desorganização, porque o governo Zema não queria que tivesse uma conferência vitoriosa e uma boa representatividade do Estado de Minas Gerais na Conferência Nacional. Então, foi um vexame. e isso repercutiu muito mal para ele. E também as devidas problemas que nós temos com a Secretaria de Estado e Cultura pela falta de diálogo com o conselho estadual e com a sociedade. Então, ele veio com essa história de trazer, de apoiar o Carnaval. E houve uma revolta generalizada dos blocos por algumas falas que, inclusive, ele fez. Inclusive, uma delas dizendo para um coordenador da polícia militar dizendo que se visse algum problema que era para descer o burralho na gente. Isso causou uma revolta generalizada entre os blocos. Então, nós não podemos nunca perder de vista que o histórico do nosso Carnaval no Brasil, que é um histórico de luta, de luta do povo, é um Carnaval político, nós vemos diversas marchinhas com essa temática, nós vemos as escolas de samba trazendo a temática, fazendo denúncias, denúncias históricas, recontando a história a partir da visão do povo e não da elite. E, para concluir a minha fala, eu quero dizer que nós, do coletivo Alvorada, fizemos 200 mil adesivos, onde nós fizemos um trabalho não só fora a Zema, mas um trabalho de conscientização do não é não, da questão da reciclagem, de todas as questões que envolvem o Carnaval de Belo Horizonte, porque nós assim entendemos que devemos manter a tradição de que o Carnaval, antes de tudo, é uma luta política, social e também cultural e artística. Então, obrigado e seguimos na luta. Seguimos, Muniz. Muito obrigada. Parabéns também pelo tempo, super dentro do tempo. Agora, nós vamos passar, gente, para escutar também o poder público. Proponho que a gente vá alternando entre prefeitura e Estado também nesse diálogo. Vou passar, então, aqui, primeiro para a Mará, já que já foi citada aqui como uma das maiores entendedoras de Carnaval do Brasil, eu concordo. Passo, então, para a Maria Cláudia Costa, Mará da Belo Tour. Maria Cláudia Costa, sacanagem, não é? Eu falei, na hora que você chama a Maria Cláudia, nem eu, talvez, vá atender. Bom dia a todos e todas. Já quase boa tarde. Agradecer imensamente à Bela pelo convite e pela parceria de sempre. Agradecer a todos aqui, aos companheiros de mesa. Parabenizar imensamente todos os blocos de rua, escolas de samba, corte momesca, aos foliões também, que não estão aqui, mas que merecem os parabéns também, porque se os índices de segurança, os índices de respeito que a gente consegue apresentar como melhora, também é em prol de uma conscientização desse folião que vem curtir o nosso Carnaval. Parabenizar e agradecer muitíssimo os nossos pares da organização do Carnaval. nós estamos falando de mais de 40 órgãos que ficam. A gente não consegue curtir todos os blocos, igual a deputada perguntou se a gente ia ir no Dubatom. A gente custa para conseguir ir para a rua, porque o Centro de Operações da Prefeitura acaba nos absorvendo por um período muito grande. Enfim, a gente tenta se dividir entre operação e fruição, porque é muito importante também a gente estar na rua. Eu falo com a Nath demais, que as câmeras nem sempre demonstram o termômetro do que está acontecendo mesmo nas ruas, então, para a gente, enquanto gestão, é muito importante fazer essa divisão. O Gu falou um pouco, e o que eu achei mais importante, que eu também estava desde o início, gente, teve o trabalho do GT, o trabalho do GT, que é um documento que, inclusive, ele precisa rodar mais, porque, a partir de uma parceria, a gente levantou dados desde 2016, 2017, mas os que já têm mais solidez de 2015 em diante, que começam realmente a demonstrar o que é esse crescimento desse carnaval. Nós estamos falando, e, obviamente, com todo respeito à tradição, meu querido Jolyson, a gente estava conversando, uma pena mesmo você não ter vindo, que é uma figura que constrói muito com a gente, mas esse boom tem 15 anos, nós estamos debutando, então, eu acho que somos sempre muito ouvidos a todas as críticas, tem muita falha, não tem como dizer que não, mas a gente também tem que ter um pouquinho essa consciência de que nós estamos crescendo, que, a partir da visibilidade que esse carnaval vem tomando, as disputas são cada vez maiores, disputas de narrativa, disputas políticas, enfim, são muitas na mesa, e eu acho que locais como esse e vários outros que a gente precisa instituir com uma comissão permanente mesmo para debater esse carnaval, que aí é isso, todo mundo fala que o carnaval tem que ser discutido o ano inteiro, várias vezes a gente chama para seminário, para bate-papo, para não sei o quê, e não aparece ninguém. Então, eu acho que é importante também, encontrei muito com a Mari esse ano em vários locais de debate e de discussão com relação ao carnaval, e que muitas vezes a gente estava enquanto poder público e às vezes ela sozinha em alguns momentos. Então, eu acho que fala-se desse carnaval ao longo do ano, mas é importante também que essas participações sejam concretizadas ao longo do ano. Acontece muitas vezes de a gente ser chamado para a audiência faltando uma semana e aí chega um tanto de demanda e fala-lhe, gente, sério? Nós temos que ter, nós temos que ter, entender, a complexidade que nós estamos falando. E aí, aqui não tem, mas a gente dialoga com a associação de morador o ano inteiro, a associação de comerciantes, a associação de bares e restaurantes. Então, é um trabalho muito árduo e de diálogo o ano inteiro também por parte da Belotur, mas eu acho que passou da hora da gente ter institucionalização dessas políticas públicas, porque é isso, ora estou eu, ora não estou eu, ora está fulano, ciclano, beltrano, e a gente não pode ficar refém dos desejos e dos ansejos políticos de cada gestor, de cada político que está à frente. Eu acho que a gente tem que batalhar muito por políticas consolidadas, a lei do carnaval, agora realmente eu acho que ela é urgente, eu acho que a gente não pode correr o risco de uma eleição esse ano sem virar, sem a gente ter essa legislação. A gente fez um trabalho conjunto também, já tem uma minuta, acho que é a hora de correr com isso, instituir um conselho mesmo de carnaval que vá poder debater todos esses pontos e aí aprofundar nisso que nós estamos discutindo aqui. eu não vou me colocar no lugar de obrigação de dar resposta a tudo que foi posto aqui, porque é isso, a Deja Ilsa a gente reúne, a gente trata e dialoga para construir para o próximo ano, os blocos idem, nós estamos sempre à disposição, eu falo, às vezes a gente sai de um evento e acaba sendo atolado em outro já agora, que é o Arraial de Belo Horizonte, acho que a Prefeitura Belotur precisa mesmo entender que a virada de chave desse carnaval agora, gente, é uma diretoria de carnaval que tem que ter, não adianta achar que a gente ali na diretoria de eventos, a gente tem funcionários incríveis, mas a gente não dá conta, não dá conta, é pequena estrutura para o tamanho do trabalho que a cidade merece, que os blocos merecem, então, eu acho que realmente passou da hora agora da gente institucionalizar mesmo enquanto política pública e aprimorar esses processos lá dentro da Belotur. Quando a gente foi passando os materiais, depois fui lendo da câmera, os gráficos são todos assim, e é claro que tem muita coisa para melhorar, mas nós estamos falando que a gente saiu de 2017, eram quatro escolas de samba com um valor de subvenção de 350 mil reais e a gente entrega agora em 2024 12 escolas de samba com um valor de subvenção de mais de 2 milhões e meio. Então, assim, é um salto imenso de bloco de rua, se a gente for falar assim, era 300 mil o edital o primeiro em 2017, hoje o edital tem 1 milhão e 600, é pouco? É pouco. Eu acho que a gente tem que começar a entender que a gente sempre tratou todos os blocos, não, não, é todo tratativo igual, o edital é único. Não, gente, a gente precisa entender que o igual é igual, o diferente é diferente, e talvez setorizar o edital de fomento da Belotur para poder ter uma categoria, porque é óbvio, o que o Brilha demanda, o que o síndico demanda, o que os grandes blocos demandam de estrutura para botar na rua, realmente precisam de um olhar diferenciado. tem vários blocos, inclusive o edital da Belotur, é engraçado, a gente sempre vê, nunca dos 500 que se cadastram, 500 tentam fomento na Belotur, porque vários sabem que não precisam, ele é rolezinho de bairro, com a família, não quer dinheiro, porque ele quer fazer só ali, então, realmente, quem tem e que precisa ali, esses outros, se a gente colocar o banheiro e fechar o trânsito, já resolveu para eles, então, realmente, eu acho que é outro passo importante a ser pensado internamente, de assumir que a gente precisa trabalhar categorias dentro desse bloco de carnaval, a gente tem que entender pesos e medidas, os blocos afro, os blocos de periferia, eles têm uma pontuação no nosso edital muito maior, se é bloco afro, pontua, inclusive, a gente precisa definir isso, fechar melhor a questão da definição de como é entendido o Bloco África, quem fará essa definição serão vocês mesmos, mas para a gente conseguir dar um pouco mais conta do tamanho da política, do tamanho que virou esse carnaval. Enfim, sobre os atrasos editais, eu só acho importante, eu vou dar essa resposta, porque o que acontece, a gente fez uma mudança muito grande no edital, que ele passou a ter duas janelas, porque antes a galera tomava muito pau no edital, porque colocou o comprovante de endereço errado, por causa da comprovante de endereço ficava fora do processo. O que a gente, em diálogo com a sociedade civil, viu? Não, vamos abrir uma outra janela para a troca de documentação. Só que isso foi no final do ano, então, tudo no poder público são dias úteis, não são dias corridos, isso gerou para a gente um gargalo de jogar o cronograma do edital todo para a frente, e o resultado e o recurso chegou muito em cima da hora. Foi uma falha nossa de ter feito uma mudança muito grande no instrumento sem avaliar o que poderia gerar de impacto lá na frente. Mas, publicando com antecedência, eu acho que a gente já conseguiu deixar um instrumento bem redondo nesse sentido, de abrir várias vezes as oportunidades, e, dessa vez, os blocos que ficaram de fora não foi por uma questão burocrática, foi porque realmente esgotou o recurso. Antes, o recurso do edital, ele voltava para o cofre da Belotur, porque a gente nunca conseguia esgotar o teto do edital por conta de falta de documentação. Gente, é isso. Eu teria milhões de coisas para falar, eu quero continuar falando com vocês, que não seja só aqui, que a gente realmente avance na Câmara, que a gente consiga ter uma lei de carnaval, que a gente tenha um conselho e que esse carnaval siga sendo do amor, do respeito político, das bandeiras, que a gente nunca esqueça de onde a gente nasceu ali na Praça da Estação. Obrigada, Bela. Obrigada, Mará. Mará, eu costumo falar que a gente consegue perceber a diferença entre quem faz o carnaval e quem quer se apropriar do carnaval. Porque quem faz o carnaval de verdade, pode estar trabalhando, pode estar vendendo uma latinha, pode estar fazendo o que quiser, ele está pulando carnaval. E eu registrei você pulando esse carnaval muitas vezes, apesar do cansaço que foi a organização de toda a festa. Acho que isso é muito importante. Vamos observar aí quem pula carnaval, porque eu acho que quem não pula costuma não ser muito bem um bom sujeito. E vamos que vamos. Estou brincando, gente. Tem muita gente que não gosta de carnaval, o respeito, mas estou falando assim de quem não pula carnaval, mas fala do carnaval. Enfim, vocês entenderam. Estou sendo coerente. Vamos agora escutar o coronel Micael, com quem eu conversei muitas vezes durante esse carnaval também. E acho que a gente tem desafios apontados aqui para afinar cada vez mais a atuação da polícia militar no carnaval. Obrigada pela presença. Bom dia, deputada. Em sua pessoa, cumprimento a todos presentes aqui, os integrantes da mesa e todos que nos antecederam aqui nesse momento, com algumas explanações importantes. Obrigado, você fez esse concerto no final, porque quem não pula carnaval, bom sujeito não é. Eu pensei assim, nossa, estou perdido, não deu tempo de pular. Não deu tempo de pular, trabalhei demais, eu não consegui pular, ainda bem que ela excluiu, senão eu passaria por muita dificuldade. eu sei, eu sei. Mas o que eu queria dizer para os senhores é o seguinte, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui nesse dia. Ambiente de debate é bom para aprendizado para todo mundo, inclusive para mim. Não está aqui, eu estava vendo agora há pouco, a Joseli usou uma expressão que eu nunca tinha ouvido na vida, na vida. É uma expressão que cabe a reflexão, acho muito interessante, muito válida. ela falou da identificação do pescoço, peste do pescoço, desculpa, nunca ouvi, ainda nem guardei, nem guardei mentalmente ainda. Mas muito válida e me chamou a atenção de quem nós somos, quem nós somos enquanto sociedade e também quem nós somos enquanto polícia. A Bela já esteve lá no meu gabinete, inclusive, e deve ter visto o que a gente chama lá de galeria de ex-comandantes. Talvez sejamos, no serviço público, privado, em qualquer lugar no país, o maior das entidades com o maior número de participação de pessoas que no teste de pescoço não são necessariamente brancas em atividade de comando. Quem foi lá e quem já teve essa oportunidade consegue ver. Lá nós temos na composição do teste do pescoço mulheres comandando, homens comandando, negros comandando, descendentes de índios comandando, brancos comandando. Lá nós somos todos, como é esperado na sociedade brasileira, composta de multifacetadas origens sociais, raciais, etc. Até brinco que um dos... Brinco não, é uma verdade, vamos ser bastante sinceros. Um dos grandes ícones existentes na polícia militar e conhecido nacionalmente, inclusive, pela forma com que introduziu doutrinas e conceitos de fazer polícia, vários para as polícias do Brasil inteiro. É um descendente de índio, filho de Índia, que perdeu sua mãe ainda cedo e, portanto, índio. É o coronel Klinger, sobre ele, Almeida, só para lembrar desse aspecto, que foi também um comandante do policiamento da capital. Bom, ultrapassado essa introdução, que eu queria agradecer à Joseline, infelizmente, ela não está aqui nesse momento, mas, por favor, se alguém puder levar, para mim, foi uma oportunidade de aprendizado. Mas, somado a isso, tem algumas perguntas, alguns pontos que foram postos aqui, que eu não teria condição de responder por alguns aspectos. Envolve uma ação de diversas agências para conseguir dar uma resposta mais adequada. Não é uma ação tão simples. Não é uma ação de só polícia, e, portanto, eu não poderia responder sem antes discutir com outros órgãos. É porque, de verdade, segurança pública se confunde com a própria sociedade e com os órgãos que compõem o Estado. É, como a própria Constituição diz, dever do Estado, mas direito e responsabilidade de todos. Portanto, envolve muita gente e não é fácil responder pela segurança pública sozinho, ainda mais quando envolvem outras agências. diversas outras agências. Especificamente, sobre algumas questões que foram postas, essa sim eu posso dizer, porque envolve polícia, nós temos um convênio que funciona junto ao governo municipal para fiscalização de trânsito. Não fosse isso, a gente não poderia atuar. Esse convênio é válido e dentro disso a gente se submete ao que a legislação descreve. A legislação descreve, por exemplo, só para ficar, num caso que foi citado aqui, mas eu conheço parcialmente, não estava presente no local no dia, ela descreve, por exemplo, que para funcionamento em eventos, veículos precisam ter algo que é chamado de ATVE, Autorização de Tráfego de Veículos Especiais, que não se dá somente para trios elétricos, ela dá para aquilo que eles também chamam de carros de som, veículos que têm a possibilidade de, pelo uso do recurso de som que tem lá, expandir mais de 3 mil watts de potência. Ou seja, carro de som e trio elétrico precisa ter uma regulamentação específica. Nós até tratamos disso numa grande reunião feita com os blocos esse ano. Eu fiquei muito feliz da oportunidade de ter sido convidado para participar de diversas reuniões e de ter feito um convite e ter sido prontamente atendido pelos grandes blocos. Como eu não conseguia fazer com todos, pelo menos os grandes nós tratamos. E uma das questões que nós tratamos foi exatamente sobre isso. Existe a necessidade de fiscalização que nós não podemos nos furtar de fazê-la, porque há um convênio e uma determinação legal. Para ficar num caso concreto, foi citada que a solução foi muito simples e rápida. O policial militar fez a fiscalização e percebendo a possibilidade de uma solução pacífica e permitir a saída do bloco sem nenhum embaraço, a não ser que o bloco, por favor, dê uma olhada nisso que aí você vai estar de acordo com a legislação e, portanto, você vai sair tranquilo. O que é que eles fizeram? Tinham diversas caixas ligadas num carro de som e ali era um carro de som sim, não era um trio elétrico, era um carro de som por extrapolar a capacidade de 3 mil watts e a solução foi muito simples. Foi até de um sargento do batalhão de trânsito que estava lá presente e ele, pelo menos, foi o que me chegou. O pessoal que estava lá naquele momento pode me corrigir se acaso eu tiver alguma falha aqui. A solução apontada pelo sargento foi simples. por favor, desligue somente uma dessas caixas, você vai ter menos de 3 mil watts de potência. Você vai sair, eu não vou te causar embaraço, eu não vou revocar esse carro, ele não vai ser apreendido, a solução está posta. Só não pode sair para além do que a legislação prevê. Eu entendo isso por um uso da razoabilidade para dar uma solução legal e que atingiu a todo mundo que estava interessado naquele bloco naquele momento. Eu sei que tem pessoas que estavam lá pela descrição de onde foram os blocos e tudo mais, se eu estiver enganado, por favor, me ajude a fazer essa correção que foram os dados que chegaram para mim. Bom, a outra questão é que fazer polícia envolve uma série de estratégias, gente. E, diferente do que muitos querem fazer pensar, na verdade, polícia militar e polícia ostensiva de prevenção criminal e de preservação da ordem pública. Dentro da preservação da ordem pública, que é um guarda-chuva enorme, enorme, e até de difícil de inscrição, uma série de circunstâncias acontecem. A boa furidez do trânsito é a preservação da ordem pública. A não ocupação de via de maneira irregular é a preservação da ordem pública. E uma série de coisas é a preservação da ordem pública para além de fazer prevenção criminal e, eventualmente, repressão. dentro desses desafios, uma série de circunstâncias que a gente age para as pessoas que, às vezes, não conhecem da função, inclusive, constitucional com maior profundidade da gente, parece não ser de polícia, mas o é. Mas o é. E algumas medidas que nós tomamos, nós tomamos, inclusive, para o bem-estar da coletividade. E, às vezes, quem não é do ramo do conhecimento ou não tem uma habilidade com a questão da segurança pública, às vezes, não tem esse conhecimento. E aí a gente compreende, falta explicar coisa que a gente fez bem, tentou fazer o melhor possível no encontro dos grandes blocos, explicando algumas limitações, por que a gente faz isso, por que a gente faz aquilo. Alguns pontos foram tratados aqui agora há pouco, por exemplo, a gente já tratou nos grandes blocos, explicando por que existe aquele tipo de comportamento. Somado a isso, nós temos uma regulação que não é nossa, mas que a gente concorda plenamente, uma regulação municipal de tempo de duração de blocos e de tempo destinado à comercialização de produtos que são fiscalizados pela fiscalização da prefeitura. Tem um tempo determinado. E por que ele tem? Ele tem, eu imagino, pela incapacidade de permanecer com duração ininterrupta de blocos funcionando. Incapacidade do Estado de acolher isso, o Estado, e aí eu quero dizer o município, o Estado, a própria União, todos, o Estado como um todo, de dar condição de segurança e de conforto para essas pessoas se os blocos não acabam. Os próprios membros de blocos, diretorias de blocos concordam com isso. Existe um prazo razoável, mas, para isso, tem também os demais envolvidos e que são interessados. Nós temos ambulantes, nós temos pessoas que têm interesse em venda e tudo mais, mas há uma regulamentação para que aquilo tenha um prazo razoável. Só para ficar claro para os senhores, em média, os blocos em Belo Horizonte, se eu estiver enganado, a Mara me corrige, eles são licenciados para um funcionamento de seis horas, o que, para nós, equivale a dizer que eu tenho que estar lá pelo menos uma hora antes para a concentração e que vou estar lá mais duas horas depois, dependendo do tamanho do bloco, três horas depois para a dispersão. Por uma soma rápida do que eu acabei de escrever, isso quer dizer que eu tenho um homem em pé trabalhando dez horas, armado, equipado, pronto e etc. Se não tem limite para fazer isso em seis dias, no meio do caminho eu não vou ter gente para trabalhar, não tem condição física de fazer isso. não é só para nós, é para todo mundo que está envolvido. Então, a gente precisa naturalmente, a cidade também precisa naturalmente, que tenha uma alimentação temporal para o funcionamento dos blocos, para a venda de produtos e tudo mais, para que no outro dia a gente tenha condição de fazer o Carnaval ser o que ele foi reconhecido esse ano, e aí não é a auto-lovação, gostaria de pontuar aqui, longe de ser a auto-lovação, foi reconhecido e avaliado pelos furiões como um Carnaval de referência de segurança também, que volta a dizer, quando estou dizendo isso, não estou fazendo a auto-lovação para dizer que isso aconteceu por causa da PM, aconteceu também por causa dela, também por causa dela, já que segurança se faz com todos nós trabalhando unidos. sobre vários aspectos que foram tratados hoje, alguns eu gostaria de ouvir com maior detalhamento para verificar o melhor encaminhamento daquilo que foi tratado, porque, para mim, quando há novidades, eu não tenho condição de tratar de algo que eu absolutamente não conhecia, eu não tenho como responder. E aí cabe um devido encaminhamento para as providências que vierem. Então, é isso. Acredito que a soma de todos vocês e de nosso poder público na realização do Carnaval do Belo Horizonte faz o Carnaval do Belo Horizonte ser o que é na sua grandeza, na sua expressão, no seu reconhecimento, e acredito que vai ser ainda melhor com o passar do tempo. Nós nos aprimoramos aprendendo com vocês, e vocês também se aprimoraram aprendendo conosco nesse período de Carnaval. Nós, hoje, fazemos um Carnaval muito mais seguro por vocês e por nós. e isso, para mim, é uma alegria muito grande de estar dividindo com vocês esse reconhecimento. José, me desculpe se eu não estava presente, mas muito obrigado pelo aprendizado na data de hoje, pelo ensinamento que você me deu. é isso. E permaneço à disposição, sempre pronto para participar de debates, reuniões, tudo o que for preciso para nós aprimorarmos e fazer esse Carnaval melhor. Obrigada, coronel Micael. Eu considero que, de fato, e eu acho que conversando com os blocos, que o fato da Polícia Militar ter convocado uma reunião, buscado estabelecer algum grau de diálogo, é um passo importante para que nós tenhamos um Carnaval com mais segurança pública. No passado, quando o Carnaval recomeçou, teve o novo boom do Carnaval, que agora vai completar 15 anos, nós não conseguimos estabelecer essa relação um pouco pelo fato de que a Prefeitura e o Estado, no princípio, eram contra o movimento do Carnaval em Belo Horizonte. Com essa mudança, e hoje, a compreensão do poder público, da importância cultural, econômica, enfim, em todos os aspectos do Carnaval de Belo Horizonte, essa relação começa a mudar. E uma coisa que eu acho que foi importante esse ano é debater também a construção de escalas dentro do possível do que a Polícia Militar puder fazer, de comando que coloquem pessoas que têm algum tipo de sensibilidade com a pauta. Por exemplo, em blocos de mulheres, a gente falou da importância de ter em posições de comando mulheres. Se for possível, em blocos de terreiro, em blocos de axé, também buscar pessoas que têm uma afinidade ou pelo menos um conhecimento sobre alguns princípios daquela religiosidade. Isso são algumas sugestões que a gente deixa aqui para ir aprimorando cada vez mais o diálogo entre o comando da polícia, toda a polícia militar e o Carnaval. Mais uma vez, obrigada. Só para finalizar, deputada, foi sugerida, inclusive por parte dos blocos e a gente conseguiu atender parcialmente alguns a partir dessa demanda e, naturalmente, todas essas demandas, dentro daquilo que a gente tem capacidade de resposta, a gente vai tentar atender. Obrigada, obrigada, coronel. Agora, eu chamo aqui para as considerações a Secretaria de Cultura de Belo Horizonte. Está representado pela Paula, Paula de Sena. Oi, gente, boa tarde. Vou ser breve pelo avançar da hora. Queria agradecer à deputada Bela pela oportunidade. Agradecer, parabenizar também aqui os blocos que estão... A gente viu a beleza que foi, que é... Queria dizer que estou aqui representando a Secretaria Municipal de Cultura. A secretária Eliane Parreiras não pôde vir, ela teve uma outra reunião. dizer assim, a Mará falou muito bem em nome da prefeitura, toda a infraestrutura para que essa manifestação cultural que emana da comunidade acontecer, a prefeitura precisa de oferecer essa infraestrutura, e aí eu envuelvo muitos órgãos, da prefeitura principalmente, mas a gente está vendo também do Estado, para propiciar para a população um carnaval democrático. E aí eu queria falar mais da relação do carnaval como política pública na cultura, e o que a gente tem tentado fazer aí em 2023, assim, há alguns anos, mas a gente aprimorando cada vez mais, apresentar aqui de forma geral. Durante o ano a gente tem na Secretaria de Cultura 33 equipamentos culturais, os centros culturais que estão descentralizados na cidade recebem vários blocos, inclusive tem blocos que se formam dentro desses centros culturais, com essa interação da comunidade nesse espaço. A gente também vem agora oferecendo os teatros municipais para os blocos ensaiarem. Para além disso, nessa política transversal dos projetos, programas e ações da Secretaria e Fundação, por meio dos festivais, por meio do Circuito Municipal de Cultura, por meio das ações descentralizadas, os blocos, os atores sociais envolvidos dentro dos blocos, eles também oferecem cursos, então a gente teve cursos de adereços nos centros culturais, a partir de pedidos das próprias comunidades que frequentam esses locais. então a gente oferece aí uma série de atividades ao longo do ano envolvendo também esses atores para quando chegar o carnaval não ser uma coisa só dele. Para além disso, dentro dos museus municipais, a gente também trabalha essa temática, tivemos aí agora recorde de público, mais de 4.500 pessoas foram ver a exposição da Clara Nunes no Museu da Moda. Eu queria dizer também, aproveitando até a presença de dois mestres detentores da cultura popular, Pai Joviano e Pai Ricardo, que a gente também, no âmbito do patrimônio material, temos trabalhado, junto com a Belotur também e com outros órgãos da prefeitura, o inventário do samba e o inventário do carnaval. O inventário do samba. A gente vai fazer uma reunião pública em abril e a previsão de conclusão no início do segundo semestre para entregar isso para a comunidade. E o inventário do carnaval em específico, a gente está em fase de contratação de equipe também. É importante dizer que esses inventários sempre são feitos com a participação forte dos atores envolvidos, seja no território, seja naquela expressão de manifestação popular. E aí falar, Gustavo, que esse GT do carnaval com os vereadores, eu acho que esse inventário vai ser muito importante, porque a partir dele que vão ser construídas políticas públicas estruturantes, fortes, que vão perpassar pessoas que estão no lugar. Como a Mara bem colocou, eu acho muito importante a gente deixar esse legado esse ano, porque a gente não sabe como vai ser o futuro da prefeitura. Então, se tem uma legislação com que garante, por exemplo, o FIT, hoje é uma legislação, a Escola Arena da Cultura é uma legislação, as pessoas que estão, elas passam, mas as políticas de Estado, elas ficam. E, nesse sentido, isso é muito importante. Eu acho que é isso. Obrigada mais uma vez, Bela, pela oportunidade. Está certo. Obrigada, Paula. A gente conta muito com a Secretaria de Cultura para que a gente consiga desenvolver, de fato, uma política estrutural durante todo o ano. acho que é basicamente isso. O Mari colocou muito bem. A gente não quer ser tratado só a partir da lógica do turismo, a gente quer ser tratado a partir da lógica da cultura, e isso é fundamental. Bom, eu queria agora passar para a Emanuele Aparecida de Oliveira, diretora de produtos turísticos da Secult. Primeiramente, boa tarde a todos, em especial na figura da deputada Bela Gomes, pelo convite. Foi uma manhã, e agora o início de tarde, muito aprendizado e de uma escuta ativa. Conforme foi dito, apesar de estar como diretora de produtos turísticos de Minas Gerais, é importante, quando a gente pensa em preservação, em salvaguarda, o papel da interface que existe entre a cultura e o turismo e qual é o trabalho das duas áreas dentro da Secretaria de Estado. E aí, até aproveitar para justificar a ausência do secretário Leônidas Oliveira, ele está participando de uma feira à Bolsa de Turismo de Lisboa, promovendo o nosso Estado enquanto produto, mas sempre levando através desse viés da cultura e do turismo. A nossa secretária de junta, a Josiane, ela está participando nesse momento do COSUD, no Rio Grande do Sul, e o Sérgio, que é o subsecretário de Turismo, ele está de licença à paternidade. Então, por isso que a gente não tem a presença de nenhum dos três aqui hoje, mas que reforçaram a importância da pauta e o nosso respeito pelo tema enquanto Secretaria de Estado, de Cultura e Turismo. E aí, até voltando nesse aspecto da relação carnaval-cultura-turismo, no turismo, a gente tem uma fala que o destino só vai ser bom para o turista quando ele é bom primeiro para o morador. Então, é essa máxima que a gente quer seguir, a gente quer trabalhar dentro da secretaria, pensando sempre em atender as demandas que vêm e entendendo a importância de construir uma política pública com base nisso. a gente tem buscado desde o caminho dentro de casa, da conversa entre as pastas, a conversa com outras secretarias, então, a gente teve uma ação cooperada com SEDES, SEDES, a parte de segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, uma aproximação que vem desde o ano passado, tentando encontrar caminhos para que a gente possa construir uma política pública consistente próxima dos anseios que vêm do território. E é muito bom ouvir esse feedback depois de um trabalho tão intenso que demandou tanto da equipe e que, para a gente, foi uma surpresa ter tantos números positivos e escutar aqui hoje os pontos que ainda precisam de atenção e a essa altura do ano para que a gente possa ter tempo de construir um caminho para que o Carnaval de 2025 seja aquilo que o secretário comentou em uma das últimas coletivas, que ele não seja o maior, mas que ele seja o melhor. E esse melhor pensando de novo em atender os anseios da população. Então, a minha fala hoje é basicamente essa, é para agradecer o momento, é pedir que a gente continue esse diálogo. A gente tem um grupo de trabalho instituído dentro da secretaria e que o desenvolvimento das ações no ano passado foi muito desafiador, porque a gente não conseguia ter o retorno das partes. Então, eu peço para que vocês estejam presentes dentro dessa discussão para que a gente consiga construir um caminho que realmente entregue aquilo que a sociedade busca e espera de nós enquanto secretaria de Estado. Obrigada. Obrigada, Emanuele. e vou passar agora para a Júlia Costa, presidente da BH Trans. Fernando, representando, é porque tem um errado aqui. Boa tarde, deputada Bela Gonçalves, colegas da mesa, todos presentes. Estou representando aqui a Júlia Galo, presidente da BH Trans. Meu nome é Fernando Pessoa, respondo pela superintendência de operação da BH Trans, responsável pela equipe de planejamento do trânsito para o Carnaval. E vou começar aqui fazendo um pedido de desculpas ao pai Joviano pela falta de apoio que teve para o desfile do seu bloco, do bloco do senhor. Isso deixa a gente muito chateado, realmente, porque o esforço que fizemos para conseguir dar segurança para os desfiles, para os foliões, conseguir fazer os desvios de trânsito, comunicar à população e ter todo o trabalho com o trânsito para que todos pudessem participar do Carnaval e quem não participava do Carnaval, mas precisava se deslocar para trabalho ou por questão de saúde, alguma coisa, a gente tinha que garantir isso também. E o esforço, então, foi enorme, uma equipe muito grande, a gente trabalhou durante o Carnaval com cerca de 440 agentes, toda a equipe, foi proibida até férias para que todos pudessem estar presentes e pudessem dar o melhor para o trânsito no período do Carnaval. Então, a gente fica muito chateado de isso ter acontecido. Aconteceram algumas falhas, não foi só neste bloco, nós contamos com uma empresa terceirizada para a distribuição da sinalização e a gente fez um esforço para cobrir as falhas dessa empresa. Em alguns casos, nós conseguimos, com sinalização própria, com equipe própria, em outros casos, em alguns casos, não. Uma porcentagem muito pequena em relação ao montante do que foram os desfiles, do que foi o Carnaval, mas aconteceu e a gente, inclusive, nós estamos agora na fase de avaliação do que deu certo e do que deu errado e do que deu errado buscando as causas para a gente tentar corrigir para o próximo ano, e isso não voltar a acontecer. O planejamento para o Carnaval e da mobilidade passa por quatro pilares. Quatro pilares. Trânsito, transporte, a parte de logística e a parte de comunicação com os usuários. Na parte de logística, como eu falei, nós contamos com 440 agentes trabalhando e contamos também com cerca de 200 apoiadores contratados pela Belotur. O trabalho foi feito todo em conjunto com a Belotur, com alguns órgãos da Prefeitura e também do Estado, da Prefeitura, especialmente com a Subsecretaria de Fiscalização, com a SLU, com a Sumob. É bom dizer a questão, por exemplo, do transporte, que é um dos pilares. O planejamento foi todo feito pela Superintendência de Mobilidade recém-criada na Prefeitura. Ela não é mais... A gestão do transporte não está mais com a BH Trans, está com a Sumob. mas trabalhamos em conjunto. E no Estado, trabalhamos em conjunto com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, também com os órgãos de mobilidade do Estado. Então, sim, na questão do trânsito, fazendo... A gente conversa com as reuniões com os blocos, foram mais de 500 reuniões com todos os blocos para definir os locais de concentração, dispersão, os trajetos, para a gente definir. e definimos as áreas de restrição, onde há uma concentração maior dos desfiles. Então, foram sete áreas de restrição, de circulação, para deixar os blocos mais, digamos, mais à vontade. E a preocupação com os desvios dos ônibus, foram mais de 1.400 desvios também realizados. E os acessos às áreas hospitalares e aos demais postos de saúde, para ambulâncias, tentando preservar todo o trajeto, também os acessos a esses equipamentos. Na parte de transporte, como já até foi citado aqui, houve um aumento, foi sempre implantada uma nova rede, houve esse ano um aumento lá da oferta de viagens, uma mudança nos quadros de horário, feito também aquele... o ponto fora do ponto, foi ampliado o ponto fora do ponto, que as pessoas pudessem tomar ou descer do ônibus em qualquer ponto da cidade. Então, foram algumas medidas assim. E no pilar de comunicação, tentamos fazer o máximo possível difundir as mudanças relacionadas à mobilidade na cidade, com cartazes nos pontos de ônibus desativados, indicando quais pontos eles foram transferidos, indicando as mudanças de trajeto dos ônibus, cartazes dentro dos ônibus, pela mídia social, usando o Instagram e o Twitter, um número muito grande de visualizações que eles tiveram, no portal da prefeitura. Então, uma série de... Além dos banners, é faixas de pano espalhadas por toda a cidade para orientar não só motorista, como os foliões de maneira geral, a população de maneira geral. Então, é um esforço muito grande, por isso eu digo que a gente fica chateado quando vê que realmente não conseguimos atender 100%, mas estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando arduamente para atingir essa meta. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Fernando. Um abraço também à secretária Júlia e ainda não a conheço, quero conhecê-la depois, e dizer da importância da nobreza também de pedir desculpas pelas falhas. Acho que existiram falhas nesse carnaval e cada pessoa que vem aqui com essa humildade de pedir desculpas é porque está buscando melhorar. Só dizer que a nossa luta, a nossa luta mesmo, é que a gente enfrente esse cenário de terceirizações que a BH Trans tem passado. É preciso novos concursos públicos para que a gente dê conta dos desafios crescentes da mobilidade urbana na nossa cidade. Obrigada pela sua presença e não podia deixar de fazer esse comentário. Passo agora para o Aloysio Daniel, que está aqui representando a chefia da Polícia Civil de Minas Gerais. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com as senhoras, com os senhores. Obrigado, deputada, pela oportunidade, Coronel Micael, que ombriou junto com a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar nesse carnaval em todo o Estado. Dentro desse sistema integrado de segurança pública, nós realizamos, desde o ano passado, pelo menos desde o começo do segundo semestre do ano passado, reuniões na capital e no interior para programarmos o interior da capital, o carnaval da capital e o carnaval principalmente das cidades históricas. foram pelo menos duas centenas de reuniões e nós obtivemos índice de qual nós orgulhamos em termos de redução da criminalidade, sabedores também que isso foi um esforço, além das forças de segurança de toda a sociedade, que passa a compreender cada vez mais a importância de ser um agente também de conscientização em relação principalmente aos crimes de importunação sexual. no início do ano nós estabelecemos como medida também três focos de atuação. Então, a partir de janeiro, a partir do dia primeiro de janeiro, desencadeamos algumas operações que resultaram na prisão de 238 pessoas e no cumprimento de 433 mandatos de busca e apreensão com foco nas ações do carnaval para trazer a tranquilidade. focamos basicamente, sucintamente, não apenas, mas focamos nos crimes patrimoniais, no consumo e uso de drogas e também nos crimes contra a dignidade sexual, importunação sexual e descumprimento de medidas protetivas. Isso é um aumento em termos de produtividade de 54% em relação a 2023 e dos resultados que nós colhemos no carnaval em Minas Gerais e os reflexos também são no carnaval aqui da capital também, porque todos os índices monitorados tiveram queda. Queria destacar aqui a redução, que era uma grande preocupação, o roubo e o furto de celular, de 47% nesses índices, 16% no índice de homicídio e de 36% no índice de diminuição nos crimes de importunação sexual. Além dessas questões de investigação qualificada, nós fizemos um reforço nas unidades policiais. A unidade policial é aquela unidade que é o equipamento público que vai receber o cidadão, seja ele vítima, testemunha ou seja o autor do delito. É onde nós recebemos, basicamente, uma das funções entre as inúmeras da Polícia Civil de receber esse cidadão, ouvir a sua demanda e, em última instância, deliberar sobre a prisão, sobre a liberação da pessoa, sobre o arbitramento da fiança ou sobre o recolhimento daquela pessoa para o sistema prisional. Fizemos um reforço na capital e, no interior, um reforço efetivo de 1.200 homens, além daquele policiamento ordinário que é lançado todo dia. Nós reforçamos essas equipes com investigadores, escrivães, delegados de polícia, médico-legistas e peritos criminais para nós termos um adentimento adequado, rápido, do Celery, e conseguimos conduzir as investigações também, que é um outro momento também de atuação da Polícia Civil, as investigações dos delitos, que não tem aquela apresentação imediata do autor e que cabe a nós apurarmos e tentar identificar a autoria e as circunstâncias daquele delito. Em termos de mobilização social, a Polícia Civil, durante muito tempo, ficou conhecida como a Polícia Repressiva. é até uma divisão do Código de Processo Penal que orienta a Polícia Militar como uma polícia preventiva e a Polícia Civil como uma polícia repressiva. Esse conceito caiu por terra doutrinariamente e, especificamente, legalmente, com a instituição da Lei Federal que estabeleceu o Sistema Único de Segurança Pública. E, dentro desse viés, nós trabalhamos com algumas campanhas nas redes sociais, na imprensa falada, escrita, televisionada, nas redes sociais e com o slogan depois do não é crime, justamente para trazer essa conscientização dentro do Estado para os furiões que estavam vindo de fora do Estado, campanhas no aeroporto de Confins, na rodoviária, destacamos nosso grupo aqui do Departamento Estadual de Proteção e Orientação da Família para orientações direto dentro dos blocos. Alguns blocos acolheram as propostas, cederam esse espaço. É um momento importante que nós acreditamos que essa conscientização é uma rotina, ela tem que ser feita todo ano, todo dia, como nós irmos na missa ou irmos ter qualquer religião, nós temos que ir, às vezes, todo dia para escutar todo dia a mesma coisa, mas, em termos de fala, de conscientização, nós temos essa percepção também, que nós não vamos conseguir resolver esses problemas. O coronel Micael falou muito bem, não são números só da polícia, é de toda a sociedade que conseguiu fazer um carnaval mais tranquilo, de mais paz. Teve uma pesquisa contratada que identificou que 73% dos foliões se sentiram seguros nesse carnaval, é um índice importante aqui também, é um trabalho integrado também com a Guarda Municipal em relação aqui à capital, a Guarda Municipal que temos no interior, então, nós acreditamos que entregamos, preparamos um carnaval de excelência em 2024, que temos muito a melhorar para fazermos um carnaval talvez maior e melhor para 2025. Muito obrigado. Muito obrigada, Aloysio. Gostaria agora de passar ao Adriano Tomás, que está representando aqui a Guarda Municipal. Boa tarde a todos. Estou aqui representando o comandante Júlio César, que não pôde comparecer. Eu sou o diretor-geral de operações da Guarda, onde todo o planejamento do carnaval que a Guarda faz passa pela minha diretoria. Nós trabalhamos em conjunto com a Belotur, BH Trans, com os órgãos de segurança, polícia civil, a polícia militar. E, esse ano, a Guarda trabalhou muito também na situação do não é não. Foi uma campanha que nós fizemos muito forte, desde o pré-carnaval, com a nossa equipe da Maria da Penha. Também fizemos uma inovação, que é um grupamento de bilingue, que foi de apoio ao turista, que tivemos bons resultados na avaliação dessas equipes. E eu agradeço o convite, porque essa audiência é importante para nós ouvirmos, ouvirmos e aprender, porque o carnaval de Belo Horizonte é um carnaval que, a cada ano, cresce, e nós temos que entender esse crescimento para poder melhorar a cada ano que passa. a gente lá na Guarda, como também aconteceu na BH Trans, também suspendemos férias. Todo o efetivo da Guarda, que hoje gira em torno de 2.500 agentes, ele foi empenhado no carnaval. De todas as formas, chegamos a ter uma média diária de mil agentes empenhados para tentar, da melhor forma possível, entregar um carnaval junto com todos os órgãos que fazem esse carnaval, com a sociedade civil, com os blocos, com as escolas de samba, um carnaval à altura de Belo Horizonte. Mas a gente sabe que a gente tem muito o que melhorar, mas o que eu quero deixar aqui de registro é que não falta esforço por parte dos órgãos públicos, principalmente da Guarda Municipal, em, a cada ano, tentar melhorar para entregar um carnaval à altura do que Belo Horizonte merece. Minha fala breve, eu agradeço mais uma vez o convite e boa tarde a todos. Muito obrigada. Nosso agradecimento. Agora eu passo para a Ana Paula Gonçalves, que está aqui representando a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Boa tarde. A Ana Paula Gonçalves, é o nome da minha irmã. Boa tarde. Agradeço a deputada Bela pela iniciativa, pelo convite, em nome da CEMAD. Hoje eu estou como coordenadora do Centro Mineiro de Referência em Resíduos, uma casa que é um espaço que é muito importante para os catadores. Então, eu estou aqui principalmente para falar como foi a contribuição do Estado no Recicla Belô, esse projeto que foi aqui muito bem apresentado pelas lideranças de catadores aqui de Belo Horizonte, a Nelly, a Vilma. Projeto que foi desenhado por essas lideranças, como elas bem colocaram. É um projeto feito por catadores e para catadores. Também contou com o apoio importantíssimo. Aproveito aqui o momento para parabenizar as catadoras. E o apoio importantíssimo de lideranças, de pesquisadores da UFMG, que foram muito parceiros ali durante todo o processo de construção. Bom, vou ressaltar aqui um pouco dos dados que já foram apresentados de resultados do projeto. Então, como elas já colocaram como resultado do projeto, houve a recuperação de mais de 30 toneladas de materiais recicláveis. Mais de 130 blocos do evento foram atendidos. Então, para mostrar a expressividade de um projeto que vem começando, mas já mostra que foi uma experiência exitosa, que tem muito potencial para ser replicado tanto para outros eventos aqui em Belo Horizonte, quanto é replicado a nível estadual para outros municípios. E o principal resultado positivo, que eu queria destacar aqui, foi o aumento da renda em 180% para os catadores. Então, trouxe ali remuneração, que é um desafio, apesar de ser direito, ainda é um desafio, é uma luta ainda para os catadores, a remuneração, o reconhecimento pelo trabalho, trouxe condições mais dignas, um apoio logístico durante o carnaval. Então, acho que é um projeto que a gente tem que olhar para ele e pensar em como realmente replicar. E aí, falando um pouco da contribuição do Estado por parte da SEMAD, como é que a gente entrou. Então, o papel da SEMAD foi mais no sentido de orientações técnicas, de articulação para a captação de recursos, diálogos com outras instituições, como a COPASA, que destinou um recurso aí na ordem de 240 mil. Também o apoio da SEMIG, a gente teve essas conversas para o fornecimento de energia, iluminação, e, claro, o apoio do Ministério Público do Estado por meio do CAOMA, que foi o que deu, que custeou grande parte da operacionalização toda. ou, então, eu acho que é mais no sentido de parabenizar os organizadores, os donos desse projeto, que são as lideranças de catadores e os parceiros, e nos colocar aqui à disposição para fomentar essa iniciativa, que ela seja realmente replicada em todo o Estado. Obrigada, obrigada, Bela, mais uma vez. Obrigada, Ana Paula. Muito bom ver o Centro Mineiro de Resíduos também reformado, bonito. Quem não foi lá, vale a pena ir, porque está muito importante, e a iniciativa do Reciclo Belô tem que virar uma política para os grandes eventos em todo o Estado de Minas Gerais. É isso que a gente espera também. Bom, gente, ufa! Cumprimos a missão da escuta, a missão também da sistematização em ata e construção de encaminhamentos em relação ao Carnaval de Belo Horizonte nesse ano de 2024. Foi um Carnaval que atingiu o seu ápice de público até hoje e que ainda apresenta muitos desafios para se tornar um Carnaval, como é que eu posso dizer, que vai continuar tendo esse sucesso no tempo e possa aperfeiçoar cada vez mais a sua forma de realização. Eu participo do Carnaval desde o início, nesses 15 anos em que ele está debutando. Ajudei a construir o Carnaval em alguns lugares, como nas ocupações urbanas. adoro o Carnaval e sei que o Carnaval de Belo Horizonte é um Carnaval político. Ele vai falando contra a violência que as mulheres sofrem, contra a discriminação de pessoas LGBTs, pelo meio ambiente. Ele vai discutindo contra a apropriação da cultura também, porque os fazedores de cultura não querem ver a lei de incentivo transformada em uma lei que vai gerar campanha política. Ela é uma relação direta entre empresas e os setores, os produtores de cultura, os fazedores de cultura. E assim deve ser. O papel do poder público é facilitar isso, é garantir com que isso chegue na ponta da melhor forma possível. E esse é o nosso desejo. Por fim, eu queria dizer que o Carnaval, embora esteja no seu ápice, ele hoje está ameaçado. ele está ameaçado tanto por aqueles que não querem o Carnaval, que se posicionam contrários ao Carnaval, e isso não é uma realidade distante. A gente viu um antigo presidente, antigo e longíquo, talvez hoje inelegível presidente, se manifestar muitas vezes contra o Carnaval. E esse ano, a disputa das cidades vai também determinar o futuro do Carnaval de Belo Horizonte. Há quem queira se apropriar do Carnaval, dizer que o Carnaval é seu, mas há também quem queira trabalhar e fazer com que o Carnaval aconteça. Essa mesa aqui foi composta por fazedores de cultura, ambulantes, catadores, mas também gestores públicos que querem que o Carnaval aconteça e, para isso, a gente precisa avançar na construção dessa política do Carnaval, com muito diálogo e escuta de todas as pessoas. Que bom que vai ter esse novo debate na Câmara Municipal. Quero estar presente porque eu acho que lá é um espaço muito importante para que a gente avance nessa discussão e construa uma lei municipal do Carnaval que possa consolidar todos esses entendimentos que a gente vem acumulando todos esses anos. O povo de Belo Horizonte tem muito brilho, nosso Carnaval é muito brilhante e a gente quer brilhar o ano inteiro. Por isso, a política do Carnaval é tão especial. Queria agradecer pela presença de todas as pessoas e é isso, nos encontramos nas lutas desse ano. Viva o Carnaval de luta! Viva! Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados, do público e convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Obrigado, deputada. Valeu, muito obrigada.